Boa tarde, meus nobres deputados, nobres deputados, a todos os servidores da casa e a todos aqui presentes. Está reaberta a sessão aqui, Solene. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão, meus nobres deputados. Outra coisa que eu gostaria de falar também é agradecer aqui, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com o presidente em exercício nessa casa legislativa, pois o nosso presidente Rodrigo Barcelar está participando de uma conferência em Londres, representando o nosso estado do Rio de Janeiro. Passa-se a ordem do dia aqui. Sim. Anuncio aqui, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 364, de 2023, de autoria da nossa deputada Índia, Armelau, nosso Rodrigo Amorim e doutor Serginho, que autorizam o Poder Executivo a criação do programa Prajás, Programa de Assistência Jurídica aos Agentes de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, de forma gratuita. Pela ordem aí que o nosso nobre deputado, presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Presidente, em primeiro lugar, saudar a Vossa Excelência, aproveitar o primeiro em seis do meu microfone para dar um parabéns especial à nossa querida Milena, que faz aniversário hoje, Milena Roriz, que é um ícone aqui da casa, muitas legislaturas, auxilia todos os deputados, estão com muito carinho de todos nós, parlamentares, o carinho especial à Milena, que aniversaria hoje. Senhor presidente, esse projeto eu não sou o relator, porque é um projeto de autoria da deputada Índia, Armelau, eu consto como autor também, por uma gentileza da deputada Índia, assim como o deputado doutor Serginho. Mas, no âmbito da CCJ, nós fizemos uma votação no sentido de encontrar um outro projeto, e mais uma vez, Marquinhos, teve a questão da dúvida dos projetos que estão tramitando e aqueles que estão arquivados. Quando a CCJ emite seu parecer, que foi aprovado por unanimidade, a deputada Marta Rocha, que é autora de um projeto similar, ela entrou com recurso. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu peço à V. Exª que retire o projeto de pauta, até porque há um recurso do parecer da CCJ ainda sem decisão. E a outra questão é que, num gesto de bonomia da deputada Marta Rocha, ela, diplomacia da deputada Marta, ela admite a hipótese de todos nós que trabalhamos a pauta e temos alguma iniciativa parlamentar parecida, possamos nos tornarmos autores de um projeto único, e aí, na ocasião, na oportunidade, pedir à V. Exª que reinclua tão logo em pauta, mas que, nesse meio tempo, a gente vai estabelecer um substitutivo adequado para que chegue a uma decisão final de texto e tudo mais e traga o projeto para a plenária, respeitando a iniciativa, brilhante iniciativa da deputada Índia e também a iniciativa anterior de um projeto correlato da deputada Marta. Então, falo por mim e tenho convicção que o deputado doutor Serginho também não vai sopor a essa hipótese. Então, resumindo, pedir à V. Exª que retire de pauta e traga tão logo, Marquinho. E eu acredito que uma semana é o suficiente para a gente chegar no consenso e trazer um projeto, porque a matéria é de extrema relevância, e parabenizando aqui a iniciativa da deputada Índia pela defesa das nossas tropas, a defesa incondicional do agente de segurança pública na ponta, e também parabenizando a deputada Marta pela gentileza e pelo respeito com a matéria também. Obrigado, presidente. A senhora se interfere, tá? E o pedido de V. Exª. Parabéns, nossa nobre deputada Índia Armeral e nossa deputada também, Marta Rocha, tá, Marta? Parabéns aí pela união. Boa tarde para todos os presentes. Queria agradecer a Marta Rocha. Todos aqui lutam pelo bem da população, independente do seu partido. Mas eu queria levantar aqui uma questão. Eu estou muito preocupado com as notícias vinculadas sobre a posição do CNJ a respeito da criação de um grupo independente formado por integrantes da sociedade civil para fiscalizar a polícia do Rio de Janeiro. Só quem vive aqui, quem é policial, sabe que a realidade do Rio de Janeiro é uma polícia de guerra, com traficantes armados, com fuzil. Então, muito isso me preocupa. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Por que não criar uma comissão que supervisione os marginais? Nossa polícia militar, que tem que estar preparada para a guerra do tráfico todos os dias. E quando eu falo guerra, é porque nenhum Estado, nenhum Estado do Brasil tem traficantes que possuem um armamento pesado como o Estado do Rio de Janeiro. Se nossos policiais já estavam de braços atados para dar segurança à população devido a todas as limitações sob argumentos de direitos humanos, imagina após a implementação desse grupo da CNJ. Peço ao senhor governador que eu conto com a sua ajuda para que nossos policiais tenham apoio e consigam realizar a sua função com maestria. Porque o Rio de Janeiro está precisando de segurança. Quem mora aqui sabe que não podemos mais andar com o celular na mão. Obrigada. Obrigado aí, deputada Índia Melau. Pela ordem, presidente. Venho aqui aproveitando que o assunto é segurança pública, pedir ao senhor governador que destine um veículo blindado, o famoso caveirão, para o 34º Batalhão de Magé. Ali naquela área, nós já estamos sendo... A criminalidade está crescendo muito. Então eu peço ao governador, já fiz uma indicação legislativa, e venho nessa casa, no microfone, pedir. E pedir também um batalhão de ação de cães, também para o 34º Batalhão. Nós precisamos proteger Magé, proteger Guapimirim da criminalidade. Temos deputados aqui brigando pela causa, e eu quero ser mais um para lutar por essa causa tão nobre, para lutar pelos nossos policiais que estão morrendo na mão da criminalidade. Obrigado, presidente. Obrigado aí, Júlio. Obrigado, nobre deputado. Não tendo mais... Pela ordem, deputado. Não, sei que foi retirado o projeto, porque existia um projeto similar, mas colocou-se aqui a possibilidade de junção e de uma nova rediscussão em torno desse projeto. Nós fizemos emendas. O meu mandato e a bancada do PSOL fez algumas emendas. E um dos detalhes que nos chamou a atenção para a confecção de um projeto comum é que, nesse projeto, trata, inclusive, em casos em dia de folga. Isso é uma situação que nós temos que fazer uma reflexão, porque está fora do ambiente de serviço, e eu queria aqui destacar para a comissão de redação trabalhar em cima disso. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, senhor. Entre a meditação ordinária em segunda discussão. Anuncio. Entre a meditação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 1354, barra 2012, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que cria o certificado Parceria do Ambiente, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Havendo com quem não queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas. A presente proposta recebeu duas emendas. Retorna às comissões técnicas. Vamos embora. Anuncio em segunda discussão, projeto de lei 5003, barra 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que inclui no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia da Portela. Em discussão. Não havendo com quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1778, barra 2012, de autoria do deputado Atina Nunes, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Planta a Vida, e Renova Futuro, na rede pública do ensino do Estado do Rio de Janeiro, aparecendo as comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda de educação favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de defesa do meio ambiente favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, novos pareceres à emenda de plenário, das comissões de Constituição e Justiça, contrário, de educação, contrário, de defesa do meio ambiente, contrário, de defesa do orçamento, finanças, fiscalização e controle, contrário, relatores, deputados, Domingo Brasão, Conte Bittencourt, André Siciliano, Luiz Martins, Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Carlos Miki e Paulo Melo. Em votação, as emendas das comissões de Justiça ao projeto, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, as emendas de plenário estão prejudicadas, mediante todos os pareceres contrários, em votação, assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido, para a segunda discussão. Projeto de Lei 1744, Barra de 2012, de Autoria do Deputado Paulo Ramos, que dispõe sob a prática de atividade de educação física no estabelecimento de ensino público, e particulares, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, de educação favorável, de assunto da criança e do adolescente, do idoso favorável, de saúde favorável, de trabalho legislativo social e seguridade social favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Novos pareceres da emenda de plenário, das comissões de Constituição e Justiça, contrário, de educação favorável, de emenda em plenário, com subemenda, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, contrário, a emenda de plenário e a subemenda da Comissão de Educação e Saúde, contrário, tem emenda de plenário e a subemenda de Comissão de Educação, de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social, contrário, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Relatores, deputado Bernardo Rossi, Edson Albertazzi, Tia Ju, Jair Bittencourt, Edson Albertazzi, Pedro Fernandes, Chiquinho da Mangueira, Valdeque Carneiro, Tia Ju, Lucinha, Mônica Francisco e Anderson Moraes. Em votação. O parecer da Comissão de Justiça às emendas de plenário. O parecer da Comissão de Justiça às emendas de plenário. Senhoras e Caprovo, permaneçam como estão. Rejeitados. Em votação. O projeto original. Senhoras e Caprovo, permaneçam como estão. Aprovado. Retornem em segundo. Boa tarde, deputada Érica. Hoje o governo Lula vai enviar o projeto de lei do Congresso Nacional para pagar o piso nacional dos trabalhadores da enfermagem. E é uma vitória dos trabalhadores da enfermagem, que eu acho que cabe mencionar aqui. E o projeto vai abrir uma previsão orçamentária para pagar os salários da categoria. Então, com o novo piso, a previsão é que os enfermeiros recebam a partir de R$ 4.700,00, técnicos de enfermagem R$ 3.300,00 e auxiliares e parteiras R$ 2.300,00. Então, queria parabenizar os trabalhadores e as trabalhadoras da enfermagem por essa conquista depois de muita luta. Obrigada, presidente. Parabéns, deputada. Em primeira discussão, projeto de lei 16.17.2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sob o programa Limpa Rio, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, parecida às comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo desse alinhamento ambiental favorável, com substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça de Defesa do Meio Ambiente favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle desfavorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, relatores, deputados Rodrigo Bacelar, Lucinha, Sérgio Fernandes e Márcio Canella. Em discussão, não havendo com o que ele discutir, encerrado a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas, retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei 31.10, barra 2020, de autoria do deputado Daniel Libererão, que dispõe sob a transparência dos relatórios de vestitorias técnicas realizadas em viadutos, pontes, túneis, passarelas e quaisquer obras públicas. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de obras públicas favoráveis, de defesa civil favorável e de orçamento, finanças e fiscalização favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Vando Família, Rosenberg Reis e Luiz Paulo. Em discussão. Eu queria discutir o nosso deputado Tander. Obrigado, presidente Brazão. Eu queria parabenizar o deputado Daniel Librellon pela iniciativa desse projeto que trata de transparência, num momento em que a transparência parece que está ficando cada vez mais importante e mais necessária. eu queria falar rapidamente de dois episódios que aconteceram com relação à energia nuclear aqui no nosso estado. Uma fonte de energia importante para a nossa matriz. Ninguém aqui é contra a energia nuclear, mas os assuntos precisam ser tratados com mais responsabilidade e mais transparência. A gente teve um episódio de um vazamento de água contaminada de 90 litros de água contaminada na usina de Angra da eletronuclear no dia 16 de setembro do ano passado. O IBAMA foi avisado por denúncia anônima no dia 29 de setembro. No dia 30 de setembro esteve na usina fazendo uma vistoria e os representantes da usina disseram que não tinha acontecido nada. No dia 7 de outubro voltaram a negar o problema por carta dessa vez. E só no dia 30 de janeiro anunciaram oficialmente reconheceram que realmente aconteceu esse vazamento em setembro. a água houve um vazamento a chuva pegou aqueles 90 litros de água e jogou na baía da Ilha Grande e a eletronuclear ficou quatro meses negando que tivesse ocorrido esse problema fazendo seus testes dizendo que a contaminação foi pequena mas um desrespeito ao público que mora ali que frequenta ali de uma maneira terrível na minha opinião. Hoje já existe a gestão está em transição enfim mas eu acho que essa é uma questão que a gente tem que olhar muito de perto. E esse infelizmente não foi um caso isolado. Ontem eu fiquei sabendo que as indústrias nucleares do Brasil que tem uma fábrica de combustível em Resente no início de março também teve um vazamento no equipamento que se chama armadilha criogênica e isso não foi divulgado para ninguém. a empresa diz que comunicou a Comissão Nacional de Energia Nuclear mas ninguém fora desse segmento fica sabendo. Uma jornalista Tânia Malheiros divulgou no seu blog que isso aconteceu no dia 29 de março e aí no dia 30 de março a INB solta um comunicado reconhecendo que realmente houve esse vazamento esse problema mas que nos dois casos o que parece que aconteceu foi uma tentativa de abafar e de esconder o problema. e eu não estou disposto a morar com os meus filhos num lugar em que a gente fica sujeito a que uma pessoa de dentro da empresa simplesmente possa decidir o que a gente tem que ficar sabendo ou o que não pode ficar sabendo quando acontece um troço dessa gravidade. A gente já teve acidentes nucleares gravíssimos pelo mundo e a gente não pode confiar num técnico lá que vai decidir o que é importante o que não é importante ou ninguém ficar sabendo como foi o caso de Angra durante quatro meses para só depois a gente descobrir se teve gravidade ou não teve gravidade se foi contaminante ou não foi se foi perigoso para a população ou não. Então eu queria dizer a deputada Célia Jordão já foi já tomou iniciativa nessa questão o prefeito Fernando Jordão também já se tornou até parte do processo judicial que envolve a questão em Angra mas eu pedi a palavra para dizer que esse não é um caso isolado aconteceu em Angra agora aconteceu em Resende e infelizmente parece ser uma prática de falta de transparência de responsabilidade no nosso sistema de energia nuclear que não pode continuar assim então a minha sugestão é que a casa através das comissões de saúde de meio ambiente de minas e energia se reúnam e que tomem uma decisão com relação a isso tomem um caminho com relação a isso para evitar que aconteça novamente e para que sejam responsabilizados as pessoas que tomam esse tipo de atitude obrigado parabéns presidente pela ordem apenas para complementar as informações aqui trazidas pelo deputado Tand faço parte como membro permanente da comissão de economia e indústria e comércio e já solicitei inclusive uma audiência pública conjunta para tratar desse tema viu Tand nosso prefeito Fernando Jordão de Angra já judicializou inclusive a questão do vazamento já houve uma audiência pública no município na Câmara Municipal de Angra dos Reis e agora nós aguardamos aqui também a próxima data em que as comissões em conjunto vão deliberar a realização de uma audiência pública aqui na Leste também para tratar desse tema então esse tema já está encaminhado aqui na casa por iniciativa minha através da Comissão de Economia e Indústria e Comércio é só mesmo para estar divulgando as medidas que já foram tomadas se a senhora me permite só uma sugestão e um pedido para que seja convidado para participar dessa audiência também o representante da INB e da Comissão Nacional de Energia Nuclear para que possa dizer porque que esse tipo de coisa acontece e ninguém fica sabendo perfeito acatada a sugestão obrigada presidente muito obrigado presidente também parabenizar vossa excelência pela condição dos trabalhos é um parlamentar que eu admiro e respeito muito bom esse projeto de lei vem em boa hora já que a gente tem passado por um problema muito ruim na falta de transparência quanto às obras do governo do estado o Tribunal de Contas do Estado divulgou um relatório sobre o programa Pacto RJ inclusive a TV Globo através do RJTV fez uma demonstração do problema que a gente está vivendo para você ter uma ideia presidente das mais de 600 obras anunciadas só 20% foi entregue ou concluída a gente tem 80% das obras do Pacto RJ atrasadas obras que quando você entra no site estão lá dizendo que está em andamento mas quando você visita o local pavimentação infraestrutura hospitais escolas que a população tanto depende temos canteiros totalmente inacabados ou pior abandonados tudo isso com dinheiro que veio da venda da CEDAI dinheiro público dinheiro que deveria estar desenvolvendo as nossas cidades isso passa inclusive pelo que eu já tinha denunciado presidente na minha cidade na minha região as obras de prevenção de tragédia que estão atrasadas as RJs que precisam de pavimentação e que foram anunciadas pelos apadrinhados do governador nessas cidades do interior mas não começaram então eu peço ao governo do estado que corrija não só a transparência mas também faça com que essas obras possam retornar porque para a gente que vem do interior essa infraestrutura é fundamental para o acesso ao serviço público para o desenvolvimento econômico e para que a gente possa ter mais dignidade então que o governo do estado possa ter mais transparência e trate as suas obras como prioridade para além do ano eleitoral muito obrigado senhor presidente pela ordem muito rapidamente para anunciar os resultados da audiência pública realizada em Volta Redonda para tratar do volume de casos de denúncias na realidade contra as administradoras da Companhia Siderúrgica Nacional denúncias que envolvem sobretudo perseguição às trabalhadoras e aos trabalhadores perseguição às trabalhadoras e trabalhadores organizados nos sindicatos é uma série de casos de assédio moral inclusive de estupros que ocorreram no ambiente de trabalho contra jovens meninas que estavam cursando o estágio naquela empresa além de denúncias ligadas aos danos ambientais que a CSN tem provocado à Volta Redonda e à região do Sul Fluminense então nós aprovamos muitas medidas que o Poder Legislativo pode tomar diante dessas denúncias uma delas é o desdobramento numa segunda audiência pública feita em conjunto com a Comissão do Meio Ambiente aqui dessa casa além obviamente da Comissão de Trabalho Comissão de Municipalidade para que nós possamos dar prosseguimento às denúncias esteve presente o procurador do Ministério Público do Trabalho esteve presente lá representante do deputado Munir e o próprio deputado Jari a ideia é que nós caminhamos no sentido da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para dar prosseguimento à apuração dessas denúncias que tanto afetam as trabalhadoras e os trabalhadores diretamente empregados pela rede CSN mas também às moradoras e moradores de Volta Redonda e de muitas cidades do Sul Fluminense que sofrem hoje por exemplo com uma pilha de dejetos tóxicos estacionada em um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul e que na iminência de um acidente ambiental vão inviabilizar o abastecimento de água para cerca de 83% da população do estado do Rio de Janeiro afetando especialmente regiões muito populosas extremamente povoadas como a cidade do Rio de Janeiro queria também para encerrar dizer que hoje de ontem às seis horas e hoje até às seis nós comemoramos o dia da memória das vítimas do holocausto em Onchoa e queria que essa casa pudesse prestar essa homenagem a todas e todos os sobreviventes que foram perseguidos pelo nazifascismo no mundo todo obrigada presidente outra coisa que eu quero falar aqui que eu estou do lado da nossa nobre deputada aqui Franciane Mota representando aqui as mulheres do meu lado estamos conversando a respeito dos problemas de violência muito que ela está falando sobre a violência doméstica em Saquarema em outro município que ela representa aqui todos os deputados e eu acho isso muito interessante as mulheres nesse momento realmente vocês tem um olhar mais específico para os filhos então a nossa nobre deputada aqui estava falando comigo sobre a violência doméstica entendeu por isso que eu gosto de estar sempre perto de pessoas que conhecem pessoa que foi prefeita da cidade de Saquarema ter uma visão muito ampla e hoje deputada aqui representando o nosso estado do Rio de Janeiro não é Franciane pode falar Renata senhor presidente muito rápido também saudar sempre as mulheres que estão à frente das lutas pela vida de outras mulheres eu não tenho dúvida dessa importância deputada Franciane ontem realizamos uma audiência pública sobre violência obstétrica uma audiência pública que contou com a sociedade civil organizada que contou também com a defensoria pública a secretaria também de saúde esteve presente então falar de violência obstétrica e a deputada Franciane outro dia nós falávamos sobre o telefone diante de uma situação de uma mulher gestante lá em Saquarema em Araruama a gente pôde bater essa bola mas é importante dizer que um dos resultados dessa audiência pública que contou aí com todas as camadas sociais e também representantes do poder público foi exatamente que nós determinássemos aqui senhor presidente a execução e a votação do projeto de lei da CPI da violência obstétrica ocorrido no hospital da mulher de Cabo Frio vocês vão lembrar bem em janeiro de 2019 o primeiro mês foram 10 bebês a óbito em decorrência de violência obstétrica sofrida por essas mulheres então aqui hoje fruto das leis que a gente conseguiu aprovar no âmbito da CPI da violência obstétrica foi exatamente projetos que garantiu que hoje a Assembleia Legislativa tivesse um grupo de trabalho permanente para receber as denúncias de violência obstétrica no âmbito do estado do Rio de Janeiro e aí senhor presidente uma das coisas que nós fizemos foi apresentar a mesa exatamente a sugestão para que os projetos de lei fruto da CPI da violência obstétrica viesse a pauta para que a gente pudesse votar e transformar numa obrigatoriedade no estado do Rio de Janeiro essa percepção de uma temática tão importante para a vida das nossas mulheres então nesse sentido alguns projetos de lei senhor presidente inclusive foram cantados até no mês de março que a gente possa ter um olhar cuidadoso sobre os projetos de lei fruto dessa CPI realizada nessa casa e que trouxe aí a possibilidade da gente priorizar a vida das nossas mulheres a gente inclusive fez uma análise no orçamento do ano passado que houve uma retirada importante de recursos para a política de mulheres no estado do Rio de Janeiro então a gente entende por exemplo que foi importante a criação da secretaria estadual de políticas para as mulheres e hoje a secretária é a senhora Eloísa inclusive já estive com ela debatendo os temas prioritários mas houve um corte significativo no orçamento para a política de mulheres então senhor presidente eu acho muito danoso para aquilo que a gente está pensando como prioridade para a vida das mulheres entregar uma secretaria que não tem orçamento efetivo diante da situação então eu acho até uma violência com a própria secretária que tem a caneta mas a caneta está sem tinta então é importante que a gente possa fazer esse debate de maneira concreta se a prioridade precisa estar no orçamento obrigada presidente só que só anunciar aqui a presença através do nosso deputado Fred Pacheco a presença do doutor Cláudio Alexandre presidente da renovação carismática católica parabéns deputado Fred parabéns pode falar deputado Carlos Domingue presidente Brasão a proposta Albi lembrou hoje o dia do holocausto então eu queria também me associar indo mais além eu perdi dois tios avós cremados em campos de concentração nazistas na Polônia antes de eu nascer então todos nós independente de tudo somos muito sensíveis a isso um drama que nunca pode ser esquecido e tem que ser lembrado lembrando deputada Dani Balbi que os campos de concentração não tinham só judeus tinham ciganos tinham pessoas com deficiência tinham professores dissidentes tinham todo tipo de pessoa ciganos ciganos então tudo que não era chapado como ariano raça pura era candidato exatamente deputado Rodrigo Amorim então era uma coisa terrível a Polícia Federal fez um levantamento que nos últimos cinco anos triplicou o número de núcleos nazistas no Brasil e a gente vê que muitos desses não é um único caso mas muitos desses atentados em escolas as pessoas que praticam os atentados algumas delas tem ou nos seus nas suas redes tem o símbolo da suástica então eu acho que esse esforço de lembrança é permanente para que não se repita o drama que vitimou tantas pessoas no mundo inteiro e eu inclusive sou testemunha disso por ter perdido dois parentes cremados em fornos crematórios nos campos de concentração que não poupavam ninguém que não fosse ariano da raça pura então a gente tem que sempre lembrar isso de forma muito consistente democrática e civilizatória foi um atentado não foi contra os judeus foi contra a civilização obrigado presidente parabéns presidente presidente deputado não havendo mais quem queira discutir a encerrada discussão a presidente proposta recebeu quatro emendas retorna às comissões anuncia o projeto de lei 58 barra 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da polícia do exército ou do dia do Zenóbio da Costa e da outras providências aparecer das comissões de constituição e justiça pela juricidade com emendas relatou deputado Guilherme Terarói em discussão não havendo com o que ele discutir e encerrar a discussão presidente proposta recebeu duas emendas o pessoal encaminha a abstenção obrigado pegou emenda? é a presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões a presente proposta recebeu duas emendas retorna às comissões vai pegando aí anuncio projeto de liga 442 barra 2023 doutoria do deputado Fred Pacheco que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da renovação carismática católica parecer das comissões de constituição e justiça pela juridicidade relator deputado Rodrigo Amorim em discussão para discutir presidente posso usar a tribuna presidente? pode sim vou liberar a tribuna muito obrigado presidente queria aproveitar esse momento que é muito emblemático saudar todos os deputados em especial hoje a presença do meu querido amigo presidente da renovação carismática católica Cláudia Alexandre sua esposa Vanessa dona Marília que é a decana da renovação carismática católica eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre este movimento que tem mais de 50 anos no Brasil sobretudo no Rio de Janeiro de uma maneira muito especial foi o berço de muitas de muitas conversões muitas pessoas tiveram muito jovens como eu naquela época ainda muito jovem quando tive a oportunidade de na igreja católica e através do movimento da renovação carismática católica ter uma oportunidade de viver uma outra vida porque quando iniciei na minha juventude deputado Yuri eu tive tive péssimas influências na minha juventude e a grata surpresa foi poder encontrar um caminho de salvação de vida onde me encontro com o sagrado de maneira muito especial e através deste sagrado ressuscito literalmente dos mortos quando a gente consegue sair do caminho das drogas da bebida enfim e tanto jovens como eu também tiveram na igreja e não só na católica mas evangélicas enfim no seu encontro com o sagrado a oportunidade de viver novamente então por isso fiz questão de maneira muito honrosa dar a este a este movimento que salvou a minha vida não é e de tantos outros este dia 11 de agosto que é o dia estadual da renovação carismática então quando nós colocamos uma data em questão nós fazemos memória a ela então com meu coração cheio de gratidão Cláudio Marília e a todos os membros da renovação carismática que são quase mais de mil grupos de oração que se reúnem constantemente mais uma vez para saudar aquele que nós entendemos que é o rei dos reis o salvador da nossa vida portanto eu agradeço muito a Deus por me dar essa oportunidade de hoje ter esta lei aprovada nesta casa e que saúda então este grupo este movimento da igreja católica que como eu disse e repito salva vidas muito obrigado claro deputado eu não podia deixar de expressar o meu sentimento a minha admiração pelo trabalho da renovação carismática trabalho de evangelização de conscientização da pregação da palavra de Deus louvar a Deus pela vida do Cláudio e todos e todos aqueles que se empenham nesse movimento para eclesiástico da igreja católica que tem sido nesses últimos anos um trabalho eficaz no fortalecimento da fé dos católicos nesse país amém e eu como pastor evangélico há 47 anos pentecostal não é a renovação carismática é um movimento pentecostal é verdade alguns não é ignoram mas é é um movimento do Espírito Santo eu quero parabenizar o deputado Fred Pacheco bem como toda todo o movimento aí da renovação carismática pelo seu projeto e receba o apoio desse irmão em Cristo amém muito obrigado Deus abençoe deputado muito obrigado presidente eu queria apenas então mais uma vez saudar os nossos amigos e fico muito feliz com esta data e dizer que hoje estou muito feliz presidente porque nós reunimos agora pela manhã numa audiência num seminário sobre autismo uma realidade que precisamos conhecer nós lotamos auditório o auditório estava literalmente entupido de gente boa querendo discutir esta realidade tão importante que é o autismo este seminário foi organizado pela comissão da pessoa com deficiência qual presido e foi de fato um sucesso eu fiquei muito feliz com o envolvimento de toda a sociedade civil o mistério público o executivo enfim estávamos todos presentes discutindo colocando em debate esta realidade cada vez mais necessária para a nossa sociedade de transformar de verdade o estado e o nosso país como um lugar absolutamente inclusivo muito obrigado presidente Fred Pacheco não havendo mais com o que ele discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorne em segunda discussão anuncio em discussão única indicação legislativa 413 bar 2021 de autoria do deputado Giovanni Ratinho que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Cacho que adote as providências necessárias para para a criação do programa estadual de unidade móvel de controle e zoonose esterilização castra móvel para atender a todo o estado do Rio de Janeiro parecendo as comissões de indicação legislativa favorável com emendas relator deputado Orico Júnior em discussão não havendo com o que ele que ele discutir encerrado a discussão em votação em votação as emendas das comissões legislativas o senhor de Capró permaneça como estão aprovado em votação a indicação legislativa assim emendada o senhor de Capró permaneça como estão aprovado na redação final indicação legislativa número 07 2023 de autoria do deputado Tiago Galhaço que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagens expondo sob o pagamento de débito indenizatório a dependente dos servidores de seguranças públicas parecer das comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir nossa nobre deputada Mata Rocha bom primeiro de tudo saudar vossa excelência que hoje está na função de presidente em exercício e aplaudir aqui a iniciativa do deputado Tiago Galhaço sem dúvida nenhuma a sugestão feita pelo nobre deputado que garante o pagamento de um benefício em caráter indenizatório numa parcela única aos dependentes dos servidores que atuam na segurança pública e que tenham vindo a ocorrer em óbito em razão da sua função só demonstra não só a natureza da ação que o deputado pretende ver atendida através do governo do estado mas seu compromisso com a segurança pública então primeiro de tudo cumprimentar e elogiar a iniciativa de vossa excelência apenas uma única observação é que no rol dos elencados nós esquecemos dos agentes socioeducativos do Degase e por que eu faço essa observação porque essa casa de lei tem uma lei de autoria do deputado Bruno Dauag que transfere e modifica o nome desses profissionais que hoje são elencados como agentes de segurança socioeducativa atendendo um pleito do sindicato do Degase hoje na comissão de servidores públicos nós recebemos aqui o nosso diretor geral do Degase o delegado Vitor Polbel um amigo da polícia civil recebeu inclusive a medalha da amizade da polícia civil que tem projetos para a realização de um novo concurso nos informou que há cerca de 516 cargos vagos naquele órgão é necessário um agente socioeducativo de segurança para cinco adolescentes infratores nos colocou a necessidade de criar uma na emenda do orçamento deputado Luiz Paulo por certo vai falar sobre isso uma rubrica específica de um percentual do Fundeb porque o número de alunos do Degase no cumprimento das medidas de internação ou das medidas de liberdade assistida em que a área da educação atua porque o Degase é subordinado à Secretaria de Educação esse número de alunos conta para o percentual do fundo mas esse fundo não é direcionado diretamente ao Degase então com os meus aplausos ao deputado autor dessa indicação legislativa pedindo apenas e assim apresentei uma emenda que incluísse os agentes sócio-educativos e pedi ao presidente já que é uma emenda tão simples que retorne esse projeto quem sabe na quinta-feira com o parecer oral da comissão da comissão de normas de indicações legislativas para que o projeto não seja prejudicado no seu andamento uma vez que é de extrema relevância obrigada obrigada deputado para discutir o autor do projeto Tiago Galhaço boa tarde presidente queria agradecer as palavras da deputada fico muito feliz também em estar podendo colaborar fomentar com a polícia militar a gente sabe que isso já não é corrigido desde 2008 a gente fez essa observação em São Paulo a gente pede essa equiparação ao que recebe um policial em São Paulo que em 2012 foi corrigido para 200 mil reais então só para deixar isso claro essa observação que desde 2008 esse valor não é corrigido e que em São Paulo já foi dobrado esse valor para 200 mil reais em 2012 estamos falando de 2023 então agradeço também a sugestão da deputada obrigado pelas palavras e espero poder colaborar com a polícia militar do Rio de Janeiro muito obrigado presidente obrigado deputado para discutir o nosso nome deputado Luiz Paulo deputado Gaglias eu tive oportunidade de apreciar a sua indicação legislativa e no mérito com a observação da deputada Marta Rocha ela é absolutamente louvável porque as forças de segurança perdem muitas vidas no combate ao crime e ter como o Estado indenizar os dependentes é mais do que justo mas eu fico imaginando a burocracia do Estado cada indenização dessa terá que ter uma nota de empenho uma liquidação um pagamento previsão orçamentária antes da nota de empenho e de sete e de sete então fico preocupado com a burocracia e quiçá levantei a hipótese seu presidente de que a sua proposta não pudesse ser similar ao do Estado de São Paulo o o o praça quando incorporar e se for oficial quando incorporar automaticamente o Estado faz um seguro de vida de 300 mil reais e no caso de morte não natural morte acidental automaticamente o seguro pagaria acho que seria muito mais ágil e você já podia abrir dotação exatamente para isso fazendo mas é uma outra vertente lá em São Paulo é seguro de vida mas eu acho que a discussão e a proposta é oportuna porque não pode deixar o desabrigo os familiares daqueles que tombam lutando por segurança pública parabéns aí deputado pela defesa nosso projeto não havendo mais com quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas retorna as comissões presidente insistindo aqui no retorno na quinta-feira indicação legislativa número 13 barra 2023 de autoria do deputado deputados marina do mst e renato machado que solicita ao governador do estado do rio de janeiro o selentíssimo senhor cláudio caixa e o envio de mensagens dispondo sob a instalação de uma unidade de restaurante popular com refeição ao valor módico no bairro da chatuba no município de mesquita aparecendo da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relatou deputado Felipe Soares em discussão discutir presidente isso aí o presidente autor aí Renato Machado para discutir queria defender o mérito dessa indicação legislativa eu recebi no meu gabinete a frente popular histórica que luta lá pelo bairro da chatuba no município que tem altos índices de pobreza e que carecem por esse projeto que o governador realmente tire do papel e por isso eu fiz junto com a minha amiga Marina deputada também do PT Marina do MST essa indicação legislativa e essa defende a aplicação de uma política pública importante implementada no país em 2003 pelo presidente Lula entendendo um conjunto de ações do Fome Zero que garantiu que o Brasil saísse do mapa da fome o programa é direcionado para cidades com mais de 100 mil habitantes com elevados índices de miséria e de vulnerabilidade social em 2020 Mesquita tinha 176 mil 569 habitantes e de acordo com os dados da prefeitura a chatuba apresenta o menor IDH do município precisamos retomar medidas que garantam comida no prato das famílias fluminenses especialmente as da Baixada então presidente quero chamar a atenção do governador Cláudio Castro e do prefeito Jorge Miranda de Mesquita para esse fato quem tem fome tem pressa e o programa restaurante popular precisa sair do papel para ontem é impossível falar em defesa da vida e permitir que a fome conviva dentro dos lares do povo do nosso estado e dos nossos municípios quero dizer que em Maricá nós temos honrado esse compromisso Maricá o prefeito Fabiano Horta inaugurou dois restaurantes populares e tem ajudado a matar a fome de milhares de famílias maricaenses e que esse bom exemplo se chegue a todo o estado do Rio de Janeiro e agora em especial ao bairro de chatuba do nosso município de Mesquita obrigado presidente parabéns parabéns aí Renato Machado pelas atitudes pelo momento que o nosso estado está vivendo muita fome as pessoas precisando parabéns pela sua indicação obrigado para discutir nossa nobre deputada Renata Souza funcionando? aí obrigada senhor presidente para parabenizar a deputada Marina do MST pela excelente indicação legislativa é claro que quando falamos sobre a instalação de uma unidade de restaurante popular com refeições nutricionalmente qualificadas para a nossa população a gente está contribuindo para um processo de superação da fome no nosso estado é importante dizer que hoje no Brasil existem 33 milhões de pessoas passando fome são 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar e quando olhamos para o mapa do Rio de Janeiro nós temos 3 milhões de pessoas passando fome ou seja senhor presidente isso representa 10% dos famintos do Brasil estão no estado do Rio de Janeiro é por isso que a gente precisa de uma política eficaz e eficiente que põe a comida no prato da nossa população e nós fizemos aqui no ano passado quando presidi a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza ações para que fizéssemos diversas indicações legislativas como essa de reabertura dos restaurantes populares foi importante porque passaram diversas dessas indicações foram aprovadas chegou ao governo do estado mas o governo do estado não se preocupou em reabrir esses restaurantes e aí senhor presidente encontramos ontem o tribunal de contas do estado denunciou várias irregularidades nas obras do pacto RJ inclusive deputado Luiz Paulo vai se lembrar nós fizemos aqui também uma comissão especial no ano passado para acompanhar a execução dos recursos do pacto RJ advindo da venda da privatização da CEDAI e aí que rendeu aos cofres públicos pelo menos 17 bilhões e aí senhor presidente me chama muita atenção que uma das obras irregulares apontadas pelo tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro foi exatamente a obra do restaurante do povo da central do Brasil que já custou aos cofres públicos 9 milhões mas a obra não foi concluída e aí eu preciso lembrar o senhor presidente que nós falávamos do sucateamento do restaurante popular Hebert de Souza ali na central do Brasil então sucateou não garantiu a entrega desses alimentos mas a gente está vendo agora irregularidades nessas obras ou seja senhor presidente quando trazemos aqui por exemplo um programa fundamental que foi o programa super RJ também de distribuição de renda para a população mais empobrecida do estado do Rio de Janeiro e por força de lei nossa no final do ano pedimos que incluísse na execução desse ano a prorrogação do programa super RJ que pode sim trazer e essa é uma lei fruto dessa casa no momento de emergência pela covid-19 então essa casa trabalhou botou o governador para trabalhar mas é evidente que a execução desse programa deixa muitos prejuízos aos cofres públicos a falta de fiscalização sobre o programa super RJ tem causado senhor presidente pessoas que tem aeronaves pessoas que são endinheiradas recebendo dinheiro do programa super RJ na contramão disso pessoas que realmente precisam que estão passando fome que não tem dinheiro sequer para comprar o gás de cozinha elas não conseguiram acessar o recurso e esse é um recurso que todo mês senhor presidente todo mês desde o começo do ano sofre atrasos e aí senhor presidente eu não posso deixar de dizer aqui o quanto que isso é cruel porque as desigualdades sociais a gente entende que faz parte de um processo de manutenção de ordem do poder instituído que quer manter privilégios em detrimento da fome da miserabilidade da maior parte da população e aí quando eu falo da crueldade da fome é porque ela dói na alma ela dói no espírito porque é essa mãe pobre preta favelada que não teve condições de botar comida na mesa pelo seu filho então a gente está falando de pessoas em extrema miserabilidade no âmbito do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido não vemos vontade política de executar um programa que é tão importante no âmbito do estado do Rio de Janeiro o único programa de distribuição de renda no estado do Rio de Janeiro que não funciona não chega na população mais pobre de maneira concreta de maneira todo mês está ali no dia porque as pessoas já estão contando com aquele dinheiro então hoje o Rio de Janeiro é um epicentro de má versação sobre os recursos públicos o pacto RJ demonstra isso com o tribunal de contas mostrando as irregularidades dessas obras mas não só isso as irregularidades e absurdos falta de fiscalização sobre programas tão fundamentais para a superação da fome no estado do Rio de Janeiro a fome não só tem pressa a fome dói na alma muito obrigada seu presidente para discutir nossa nobre deputada Verônica Linha senhor presidente em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar os meus colegas de bancada deputada Marina do MST o deputado Renato Machado por essa iniciativa muito importante da gente resgatar aquilo que a gente vivenciou alguns anos no estado do Rio de Janeiro que era a presença de equipamentos de segurança alimentar e nutricional muito importante que eram os restaurantes populares a possibilidade das pessoas empobrecidas do estado do Rio de Janeiro acessar uma comida de qualidade com preço barato em lugares de grande aglomeração nos últimos anos a gente infelizmente assistiu os restaurantes populares sendo fechados queria muito falar da experiência exitosa da minha cidade da cidade de Niterói que é um ponto cintilante fora da curva eu tive a oportunidade de como secretária municipal de assistência social e economia solidária da cidade de Niterói reabrir e municipalizar o restaurante popular Jorge Amado que serve cerca de duas mil refeições diariamente lá na cidade de Niterói próximo ao terminal rodoviário e a demanda é tão grande de população indo até Niterói gente que sai de São Gonçalo gente que sai de outros municípios que vai até o restaurante popular da nossa cidade onde eu abri municipalizei aquele restaurante aquele equipamento tão importante no dia 3 de janeiro de 2017 como secretária e ex-secretária de assistência de Niterói que nós tomamos a decisão lá fizemos uma luta e o prefeito da cidade assumiu um compromisso e a gente vai agora nos próximos meses inaugurar o segundo restaurante popular na cidade de Niterói na Alameda São Boaventura porque a gente compreende que nós não somos uma ilha e que a gente tem que estar de portas abertas para combater a fome e a miséria que infelizmente campeia na sociedade brasileira muito importante a gente dizer também que a reabertura desses restaurantes populares vem na esteira dessa política pública tão importante que é a segurança alimentar e nutricional a decisão do governo federal do governo do Lula de refazer o caminho das políticas públicas a gente reeditou através de decreto agora o Conceia o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que estava destruído e a retomada do Conceia a retomada da agricultura familiar o respeito que a gente precisa ter aos produtores que a gente tem em todo o país a visita do presidente Lula agora à China para trazer 50 bilhões porque tem gente que diz que nós que somos da esquerda que a gente não respeita por exemplo o pessoal do agronegócio evidentemente que o agronegócio é importante para a economia nacional é tão importante que o presidente Lula foi à China trazendo 50 bilhões para investir no Brasil na produção de alimentos que nós somos um dos grandes produtores de alimentos no Brasil então eu queria aqui saudar a iniciativa da deputada Marina do deputado Renato e pedir senhor presidente que fosse colocada na ordem do dia o projeto de resolução número 3 de 2023 sobre a medalha tira dentes para a nossa ministra Margarete Menezes queria que fosse incluído na ordem do dia para futuro e saudar e celebrar a iniciativa dos colegas deputados a gente tem que trabalhar muito para consolidar a política de segurança alimentar e nutricional nesse país que é um direito do nosso povo de ter alimentação de ter alimento em quantidade suficiente com qualidade na mesa do povo brasileiro nossa nova deputada aqui vice-presidente né tia Ju obrigada presidente brasão é um prazer vê-lo sentado aí nessa cadeira é nesses dias como presidente assumindo a posição de presidente na ausência do nosso presidente Rodrigo Bacelar e muito obrigada pela deferência minha pessoa senhor presidente eu queria dizer que a pauta do combate à fome à miséria a pauta da segurança alimentar da seguridade social das pessoas é de suma importância aqui louvar e parabenizar a deputada Marina os autores dessa iniciativa tão importante né que é a Marina e o Renato Machado saudar a iniciativa de ambos por essa indicação legislativa porque vem na direção do combate à fome à pobreza à miséria deputada Zeydan que já está aqui também há vários mandatos com a gente e a gente sabe que essa é uma pauta de interesse de podemos dizer de todos os deputados que precisa ser nós vivemos deputado brasão e nós comungamos de uma região junto ali ombreados lado a lado nesse combate na busca de políticas públicas para atender a população pobre carente fui secretária de assistente social desse município e a gente sabe o quanto é importante combater a fome a miséria a pobreza não vou dizer aqui repetir que todos que conhecem a minha história sabem que eu vim da pobreza sabem que minha família minha mãe agricultora da agricultura familiar hoje já não está mais entre a gente já está no lugar que ela merece mas a gente sabe que essa pauta é no céu mesmo deputado Valdo Seaza que também milita nesse combate na preocupação de colocar comida na mesa daqueles que tem fome e precisa eu quero falar eu quero dizer aqui presidente que é importante saudar o trabalho e as iniciativas da nossa secretária de assistência do estado Rosângela Gomes uma mulher negra que veio da pobreza já dormiu na rua que sabe muito bem onde a fome aperta e que ela tem tido um compromisso importante e significativo à frente dessa pasta a nossa secretária Rosângela Gomes tem trabalhado incansavelmente deputada para cumprir o papel que lhe foi imposto e a gente aqui tem que trazer eu aproveitei para trazer aqui a resposta enquanto a deputada Renata falava eu fui buscar deputada Renata para trazer uma resposta para a vossa excelência e para todos aqui com relação ao restaurante do povo da Central do Brasil as obras internas do restaurante da Central do Brasil informações trazidas da secretaria da parte técnica da secretaria já estão prontas e agora as intervenções da fase final da urbanização do entorno e ajustes da rede elétrica também gestão de andamento também gestão de andamento o processo interno da licitação para o serviço de alimentação com comitante já está sendo feito todo o processo licitatório nós sabemos para também a entrega do serviço de alimento naquele local nós sabemos a importância daquele local enquanto secretária de assistência social de direitos humanos no município do Rio nós atendemos ali naquela região na Central do Brasil um ponto importante crucial e referenciado já da população principalmente da população em situação de rua já é referência para eles é de suma importância é compromisso e interesse do nosso governador Cláudio Castro aquele restaurante popular de qualidade vale lembrar que o nosso governador Cláudio Castro está resgatando o valor do restaurante do povo que é assim que tem sido chamado a um valor que se eu não me engano foi colocado em 1980 lá não sei quanto não vou falar para não me atrever que é o valor de um real deputado Márcio Galberto retomando num momento depois de décadas o valor de um real porque nós sabemos o quanto é difícil para aquele catador para aquela pessoa que tem dificuldade para aquele trabalhador que usa ali os entornos da central do Brasil se alimentar então eu só queria trazer essa resposta da secretaria bem como qualquer outra resposta que se tenha com relação ao andamento a gente sabe que processo licitatório é difícil é complicado é milindroso e precisa ser tomado todos os cuidados e detalhes do serviço público e do próprio controle de fiscalização da lei de licitação então já está sendo encaminhado pela secretária Rosângela Gomes e é um compromisso do nosso governador Cláudio Castro como até a fome e a miséria e ele sabe que pode contar com o meu mandato porque eu sei muito bem também como pobre moradora de periferia onde aperta a fome onde dói e como é impossível até dormir com a barriga roncando muito obrigada parabéns aí nossa nobre deputada tia Juta e é como ela falou realmente o nosso governador também sabe da necessidade não, Galberto foi vereador da cidade do Rio de Janeiro sabe realmente como a dificuldade da fome existe no nosso estado ele está tentando de tudo quanto é jeito ajudar o nosso estado Márcio Galberto é um deputado que está sempre atuante sempre preocupado pelo nosso estado do Rio de Janeiro sempre preocupado com a Zona Oeste uma pessoa muito católica uma pessoa do bem tá deputado parabéns pelos teus projetos parabéns pela tua atitude de sempre muito obrigado senhor presidente e na mesma linha do que foi dito demonstrando preocupação com a questão da fome eu não poderia deixar de mencionar o que passarei a falar neste exato momento evidentemente que nós poderíamos ter deputado Rodrigo Amorim deputado Pobel Tia Ju Marcelo Dino nós poderíamos ter uma pessoa passando fome nesse estado passando fome nesse país e isso já seria muito sério porque somente quem já passou fome sabe o que é então isso já seria gravíssimo mas na verdade o que tem matado os brasileiros de fome o que tem matado as pessoas pobres de fome é a corrupção que ainda existe nesse país e eu gostaria de chamar atenção para este fato foi o Dilmo que pariu o mensalão foi o Dilmo que pariu o petrolão os maiores casos de corrupção da história do mundo quem pariu isso está preocupado com quem está passando fome recentemente numa demonstração de máxima cafonice foi comprado uma cama de 65 mil reais um sofá de 65 mil uma cama de mais de 40 mil e queriam comprar uma mesa de 200 mil está pensando em quem passa fome quem faz isso não está e contra fatos os argumentos se calam silenciam contra fatos os argumentos silenciam e digo mais é inverídico que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome e quem diz isso não é um marqueteiro bolsonarista e vou demonstrar no seu último relatório o banco mundial que é considerado a referência neste assunto ele disse o seguinte a extrema pobreza no Brasil caiu em 2020 para o patamar mais baixo da série histórica dessas medições iniciadas em 1980 o patamar mais baixo o que aproximadamente significa que ainda tínhamos naquele período mais ou menos 4 milhões e alguma coisa é muito é eu abri a minha fala dizendo que poderia ser uma pessoa passando fome já seria muito 4 milhões de pessoas é muita pessoa passando fome mas não são 33 milhões de pessoas isso é uma narrativa que foi usada no período eleitoral que de certa maneira deu certo mas que nós precisamos neste momento por uma questão de honestidade intelectual dizer que é mentira e quem prova isso são números números aqui demonstram isso então para concluir senhor presidente porque a verdade não precisa de muito tempo para ser demonstrada não precisa para concluir quem está preocupado com os pobres dá testemunho de lisura de simplicidade de honestidade e isso não se consegue com narrativas falsas eleitorais porcas nojentas e extremamente desonestas muito obrigado senhor presidente questão de ordem presidente presidente vou fazer coro aqui com o deputado Luiz Paulo tem quase 10 deputados inscritos no expediente final você vai ficar se alongando daqui a pouco ninguém vai se inscrever no expediente final todo mundo vai usar aqui embaixo sem vir se inscrever eu estou inscrito tem outro deputado inscrito continua a pauta ao final abre o expediente final e quem quiser se inscreve senão a gente não vai conseguir falar vai acabar o tempo regimental a gente não vai conseguir discursar no expediente final então por favor presidente corretamente só um minutinho vou passar só para a nossa nobre deputada aqui Tatia Ju que eu tenho uma reunião só um minuto ela não pode discutir de novo já discutiu vossa excelência tem que decidir se eu posso ou não deputada Verônica como vossa excelência já discutiu a matéria só é permitido discutir a matéria uma só vez então a gente vai pedir para que vossa excelência possa pela liderança a liderança que me permitiu apesar de eu não ser a líder mas a líder me permitiu o líder fazer encaminhar pela liderança o PT a Élica a deputada Élica eu só pediria a deputada Verônica brevidade porque as discussões vou ser breve vou ser breve eu vou ser breve bom estou consultando aqui a secretaria da mesa que é o Marquinho o momento ainda não é não foi aberta a votação vou fazer encaminhamento aqui abrir a votação aí vossa excelência pode encaminhar com a autoridade da sua liderança eu agradeço não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação para encaminhar pela bancada a deputada Verônica presidente primeiro quero agradecer aqui a líder a deputada Élica Takemoto que me permitiu fazer um encaminhamento eu queria na verdade colocar dois ou três aspectos que eu acho que são muito importantes e que são elementos realmente verídicos o primeiro deles é que no ano de 2003 quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva toma posse pela primeira vez nesse país como presidente do Brasil ele lança um programa ousado e muito importante de transferência de renda de combate a fome e a miséria de segurança alimentar e nutricional consolidando políticas públicas muito importantes para a gente ter o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional com banco de alimentos com restaurante popular com compra direta com cozinha comunitária com políticas de transferência de renda através do Bolsa Família e que demonstraram que depois de uma década a gente conseguiu tirar praticamente uma Argentina da miséria da fome no Brasil em números gerais assim em números absolutos foi quase uma Argentina que saiu foi o maior deslocamento de classes sociais jamais visto na história desse país por isso que o governo do PT foi um governo exitoso Lula foi reeleito depois elegeu e elegeu a Dilma que sofreu o golpe e o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva embora a gente tenha que ter enfrentado a maior máquina de fake news a maior utilização de máquina jamais vista na história desse país apesar de todo o massacre que foi feito com o Partido dos Trabalhadores a tentativa de criminalização de um partido político que passou uma década sendo perseguido pelos meios de comunicação de massas a partir de todo o movimento de desbaratar o lavajatismo de Curitiba que está sendo cada vez mais desmascarado a tentativa de criminalização da política que fez emergir dos esgotos da política desse país essa gente fascista que a gente vê acontecendo no Brasil inteiro fomentando violência e política de ódio a verdade é que no Brasil existem bolsões de pobreza de miséria apesar de todas as tentativas de desmascarar de mascarar os números a gente tem hoje milhares de brasileiros e brasileiras que passam fome que se almoçaram num janto e se jantar num almoço e política de sem vergonhice é pegar joia que deveria estar no acervo não é do povo brasileiro e botar dentro do bolso é tentar tirar do acervo do patrimônio joia no valor de 4 bilhões recebida e não declarada isso aqui é sem vergonhice sem vergonhice isso é uma sem vergonhice sem precedência sem vergonhice é não comprar vacina para vacinar o povo deixar as pessoas morrerem isso também é sem vergonhice sem vergonhice é fazer fake news é fazer política na base do ódio da ameaça e da chantagem isso aqui é sem vergonhice agora fazer política pública para matar a fome do povo não isso é política do partido dos trabalhadores e de Luiz Inácio Lula da Silva obrigada deputada Verônica deputada Renata Souza para encaminhar pelo PSOL só pediria a gentileza de vossas excelências que se atentasse ao tema do projeto em votação que é o combate à fome à pobreza e à miséria e respeitando que a gente vai terminar de encaminhar aqui o projeto para votar ele só pediria essa gentileza assessoria técnica por favor telefone de a parte se puder usar esse aqui está sem som deve ter desligado pronto senhora presidenta presidenta que ótimo ter uma mulher sensível ao debate da fome sem dúvida nenhuma nós vamos encaminhar pela bancada do PSOL voto favorável a bancada do PSOL está aqui dados da realidade são 33 milhões de pessoas passando fome do Brasil não é o dado que a esquerda inventou é o dado da rede brasileira de pesquisas em soberania e segurança alimentar e nutricional nós aqui não trabalhamos com fake news desinformações foram essas fake news e desinformações que levaram o nosso país de volta ao mapa da fome ao mapa da pobreza e mais senhora presidenta quando falamos aqui que 10% dos famintos do Brasil estão no Rio de Janeiro e o nosso deputado aqui da casa que tenta refutar esses dados será que é para fingir porque ele é base do governo e não quer demonstrar o quanto que o governador abriu mão de fazer uma política de superação da fome e da miséria no nosso estado não é para botar uma cortina de fumaça em outros debates para que a gente não olhasse a fome com a sensibilidade importante necessária da política pública então nesse sentido senhora presidenta eu sempre trabalhei com dados eu sempre trabalhei com fontes seguras essa faz parte inclusive senhora presidenta da minha profissão eu estou deputada estadual no Rio de Janeiro mas eu tenho como profissão jornalismo jornalismo é de fato apuração de dados e de fontes fontes seguras então se para alguém que esteve no governo nos últimos quatro anos mentiram com relação a fome mentiram com relação a políticas públicas de superação da fome nesse país senhora presidente que temos mais cabeça de boi do que gente são 218 milhões de cabeças de boi no país enquanto da população brasileira a gente tem cerca de 212 milhões de pessoas ou seja um país que tem mais boi do que gente não é possível que a nossa população esteja passando fome mas porque estamos com a nossa população passando fome senhora presidenta porque a fome é um projeto político de manutenção do poder é isso que se trata é disso que se trata manutenção do poder sobre os pobres não à toa a gente viu aquele ex-presidente ainda bem para acolher a nossa população brasileira aquele ex-presidente às vésperas da eleição no ano passado soltando aí a renda possível imaginado e mudando o nome do programa que é exatamente um programa fundamental para matar a fome do nosso país soltando 600 reais e agora a gente vê a política pública de combate à fome à miséria sendo levada a sério porque quando eu estou falando que tem mais boi do que gente nesse país e que a fome é um projeto político de poder era porque exatamente naquele momento que o nosso povo estava desalentado e passando fome a gente teve um aumento significativo final de 2020 20 novos bilionários no Brasil final de 2020 senhora presidenta quando o nosso povo estava sucumbindo com o negacionismo sobre a covid-19 com toda a situação absurda de negar vacina para a nossa população que pudesse salvar a vida da nossa população tivemos 20 novos bilionários na lista da Forbes e quem eram os novos bilionários nesse país exatamente aqueles que proliferam a lógica da fome os bancos lucraram como sempre o banco lucra com pobreza com miséria com guerra os bancos lucraram outro setor que lucraram diante da violência da fome da pobreza e de todo desafio colocado sobre a nossa humanidade com relação a covid-19 foi exatamente as empresas de saúde pública ou minto as empresas de saúde privada e aí senhora presidente essa casa fez um trabalho fundamental essa casa fez um trabalho fundamental fez a casa todo o processo de impeachment do ex-governador do ex-juiz que muitos aqui defenderam fizeram a sua campanha traíram até o Bolsonaro para ficar do lado do Vitzel ladrão do juiz ladrão que roubou em plena pandemia no estado do Rio de Janeiro superfaturou respiradores que não chegaram para a população do Rio de Janeiro foi por isso que essa casa aqui assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro fez o impeachment do ex-juiz ex-governador o Wilson Vitzel que essa mesma base que hoje está com o governador Cláudio Castro fica aqui defendendo que não existe fome no Brasil fica aqui defendendo e colocando cortina de fumaça sobre aquilo que é necessário e fundamental então tem aqui aqueles que traíram o Bolsonaro e ficaram do lado do Wilson Vitzel inclusive do lado do Wilson Vitzel quebrando a placa de Marielle eles continuam a defender concluindo no projeto que é do restaurante popular concluindo neste momento senhora presidenta a mentira tem pernas curtas e por óbvio há muitos interesses desse grupo fingir que há uma normalidade diante de tanta fome tanta miséria e tanta pobreza e aqueles mesmo que traíram o Bolsonaro para defender o Wilson Vitzel mas que essa casa aqui foi mais forte e fez o impeachment do ex-juiz ex-governador Wilson Vitzel hoje tenta criar uma cortina de fumaça para proteger Cláudio Castro que fez parte da mesma chapa do ex-juiz ex-governador Wilson Vitzel ou seja a população do Rio de Janeiro estamos de olho muito obrigada senhora presidenta não havendo em votação o parecer tem que pedir no microfone é o último projeto é o direito de qualquer parlamentar pedir verificação só deixa eu terminar de concluir bom em votação verificação nominal presidente verificação solicitada pelo novo deputado Rodrigo Amorim ao projeto de lei ao projeto de resolução de indicação legislativa número 13 de 2023 atenção senhores e senhoras deputadas está aberta a votação após declaração de voto senhor presidente pediria senhores e senhoras deputadas a declaração de voto só se ao final o projeto for aprovado estamos em processo de votação senhores e senhoras senhores e senhoras senhores e senhoras senhora presidente deputado Luiz Paulo presente está votando sim aliás estou sempre presente questão de ordem senhor presidente já verifiquei deputado Yuri muito obrigado atenção assessoria técnica o projeto o número do projeto no painel não está correto foi informada aqui a assessoria técnica que o projeto de lei que foi colocado na abertura da votação foi errado teria que derrubar essa votação e reabrir mas todos os deputados que votaram ainda estão aqui então o ideal seria a gente derrubar essa votação e abrir de novo em cima do projeto que aquele projeto ali que está no painel está errado porque isso aí vai gerar o documento de votação então vamos reiniciar o processo de votação com o número correto é o projeto 13 de 2023 que vai gerar o relatório perfeito por gentileza assessoria pode derrubar essa votação e corrigir a indicação legislativa número 13 está votando lá já pronto é rápido corrigido voltamos ao processo de votação senhores e senhoras deputadas se dirigir aos painéis de votação para efetuar a votação o meu painel aqui está com problema ele não responde e aí eu não posso deixar a presidência deputado Rodrigo Amorim assumir aqui alguns segundos enquanto eu faço a votação pela segunda vez estou votando sim no projeto da deputada Marina do MST consignado deputado e eu já declaro meu voto sim ao projeto de resolução 13 de 2003 da deputada Marina e do deputado Renato Machado senhora presidenta também declarar e encaminhar o voto sim aqui da bancada do pessoal declaração de voto presidente por gentileza queria encaminhar pela bancada do PCdoB o voto sim orientação de bancada não é encaminhamento você tem que apertar o voto e depois botar a sua senha a presidência irá proferir a primeira chamada deputado Alain Lopes deputado Anderson Moraes deputado Andrezinho Siciliano deputado Carlos do BNH deputado Carlos Macedo deputado Carlos Mink deputado Célia Jordão deputado Chico Machado deputado Daniel Liberon deputado Dionísio Lins deputado Douglas Ruas deputado doutor Deudalto deputado Pedro Ricardo deputado doutor Serginho deputado Elton Cristo deputado Fábio Silva deputado Felipinho Raves deputado Felipe Soares deputado Felipe Pobel deputado Franciane Mota deputado Fred Pacheco deputado deputado Gisele Monteiro deputado Guilherme Delarore deputado Índia Hermelão deputado Jair Bittencourt deputado Jorge Felipe Neto deputado Júlio Rocha deputado Léo Vieira deputado Luiz Cláudio deputado Marcelo Dino deputado Márcio Canella deputado Márcio Glauberto deputado Marta Rocha deputado Muniz Neto deputado Autônio de Paula deputado Rafael Nobre deputada Renata Souza deputado deputada Renata Souza presente e vai votar eu tinha até marcado ali mas não saiu o meu voto sim por evidente que a gente precisa de fato ter uma política de superação da fome da miséria da pobreza no âmbito do estado do Rio de Janeiro então já minha solidariedade a deputada Marina do MST que fez uma indicação legislativa importante mas a bancada do governo derrubou o coro porque é pirraceta obrigada presidente eu pediria vossa excelência que procurasse um painel que estivesse funcionando para registrar por gentileza deputado Renato Miranda deputado Rodrigo Amorim deputado Samuel Malafaia deputado Tiago Galhaço deputado Vinícius Consolino a presidência irá proferir a segunda chamada deputado Alain Lopes deputado Anderson Moraes deputado Carlinhos BNH deputado Carlos Macedo deputado Carlos Mink deputado Célia Jordão deputado Chico Machado deputado Daniel Liberon deputado Dionísio Lins deputado Doutor 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 Serginho deputado Elton Cristo deputado Fábio Silva deputado Filipinho Raves deputado Felipe Soares deputado Felipe Pobel deputado Franciane Mota deputado Fred Pacheco deputado Gisele Monteiro deputado Guilherme Delarore deputado Índia Armelal deputado Jair Bittencourt deputado Jorge Felipe Neto deputado Júlio Rocha deputado Léo Vieira deputado Luiz Cláudio Ribeiro deputado Marcelo Dino deputado Márcio Canella deputado Márcio Galberto deputada Marta Rocha deputado Munir Neto deputado Autônio de Paula deputado Rafael Nobre Samuel Malafaia deputado Tiago Galhaço deputado Vinícius Cosolino a presidência irá proclamar o resultado votaram senhores 29 deputados 29 sim zero não não há coro para deliberação fica adiada a votação por falta de coro a presidência não havendo mais nada a tratar passa-se ao expediente final declaração de voto presidente não tem declaração de voto porque não houve coro para deliberação mas pode declarar voto mesmo assim houve votação posso declarar não houve coro a matéria não foi aprovada mas eu posso declarar voto meu voto fiz um voto na matéria a sessão deputada caiu mas vossa excelência pode registrar a sua a sua manifestação com relação como seria ou será ou foi o seu voto obrigada senhora presidenta tivemos 29 votos aqui presidenta eu acho que para aqueles deputados que gostam de aferir o quórum que gostam de aferir presenças fica aí o quadro do painel para poder também fazer o mesmo com outros deputados não só com a bancada do pessoal porque aí não fica como algo de perseguição fica de fato uma defesa do republicanismo do funcionamento da casa né deputado Flávio Serafini não fica uma perseguição doentia esvaziada fica de fato alguém que está comprometido senhora presidenta com o plenário com o parlamento com o funcionamento das votações tivemos 29 deputados e 31 não votaram alguns inclusive licenciados inclusive o próprio presidente ou seja nesta casa há muitos deputados que se licenciam para cumprir tarefas externas como o presidente que hoje está em Londres e há muitos outros parlamentares que com diversas agendas não votam espero que isso não seja alvo de perseguição ou seja que o trabalho que é feito aqui não seja justificativa para perseguir bancada A ou B façamos o debate político como ele deve ser feito e não reduzir a pequenas polêmicas eu queria informar aos nobres os nobres deputados presentes que foi a presente sessão caiu por falta de coro foi encerrada eu pediria a todos que querem fazer o discurso a respeito em respeito ao expediente final que se escrevesse porque não há mais nada a tratar na ordem do dia passa registrar a presença eu vou registrar o cara está descontrolado registrar a presença do vereador Velasco do município de Niterói o rapaz está descontrolado aqui gritando fora do microfone a presença do vereador Paulo Velasco de Niterói o vereador que está presente seja muito bem-vindo a esta casa seja sempre bem-vindo a esta casa esta casa é a casa é a casa legislativa e estadual e sempre recebe muito bem os nossos representantes municipais também do legislativo municipal da nossa linda cidade de Niterói passa o expediente final com o primeiro orador escrito nobre deputado Ottonio de Paula não nobre deputado Ottonio de Paula pai não querendo fazer uso da palavra passa o seu próximo deputado deputado Luiz Paulo Correia da Rocha é um decano que sempre nos traz uma grande lição nas suas falas do expediente inicial e final a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente senhoras e senhores deputados deputada Marina do MST apresentou uma indicação legislativa de mérito absolutamente relevante combate a fome e ali estava em plenário estava se falando sobre bafômetro o que tem a ver o bafômetro com o projeto de vossa excelência então fico imaginando que ainda são coisas pretéritas que não estão até hoje resolvidas e eu me inscrevi aqui para o expediente final porque ontem teve início o que é denominado de Yon Hachoa o dia da lembrança do holocausto data em que infelizmente tem que se rememorar os mais de 10 milhões de mortes pela barbárie sendo 6 milhões de judeus cerca de 1 milhão e meio de crianças além de ciganos homossexuais portadores de necessidades especiais entre tantos outros 10 milhões de seres humanos foram objeto do holocausto esta barbárie que tem que ser lembrada e rejeitada pelo mundo inteiro também é um dia de se comprometer com a luta contra o antissemitismo o racismo e a intolerância em todas as suas formas é um dia para se reconhecer que o holocausto não aconteceu de um dia para o outro mas sim foi o resultado de anos e anos de discriminação e preconceito contra os judeus os mesmos preconceitos que ainda estão vivíssimos nos dias atuais o dia de lembrança do holocausto senhora presidente é uma data de relevância para que a gente possa entender que o respeito mútuo é crucial para a coexistência e ainda refletirmos que devemos estar sempre atentos à luta contra o ódio contra a intolerância a discriminação para garantir que novas barbáries como aqui já ocorreu na época do nazifascismo não volte a ocorrer temos que nos lembrar do holocausto para que fatos como aquele de perda por massacre de 10 milhões de vidas não mais se repitam holocausto nunca mais mas é necessário lembrar senhora presidente que nos tempos que vivemos o preconceito ainda é uma marca forte na nossa sociedade todos os preconceitos reunidos o preconceito de classes preconceito social preconceito religioso o preconceito racial enfim preconceito pulula na nossa sociedade de todas as formas e muitas vezes se manifesta vivamente aqui no plenário do parlamento fluminense em outros plenários no Brasil inteiro e até mesmo no congresso nacional este é o fato significativo nós estamos aqui com 8 bilhões de pessoas no planeta o Brasil deputado Renato com mais de 200 milhões de habitantes a fome a miséria não importa se são 20 são 30 milhões de pessoas é o suficiente para ser um grande drama desse país me lembro de Josué de Castro quando a deputada Marina ainda estava no início da sua vida escreveu um livro chamado Geopolítica da Fome exatamente com a mesma preocupação e o Brasil não tinha ainda 100 milhões de habitantes não tinha ainda 100 milhões de habitantes e com 200 milhões de habitantes essa barbárie se agravou se isso não for considerado como uma política obrigatória de assistência social voltamos a barbárie da mesma forma volto a dizer se há um senso correto perfeito se não é 30 se é 28 é 25 não importa o número está tudo na casa dos milhões já é fato suficiente para ficarmos chocados e abalados e como representantes das mais diversas camadas sociais do nosso povo temos obrigação de lutar contra a fome e buscar políticas sociais no orçamento para que essa mitigação ocorra aliás seu presidente concluindo o parlamento fluminense publicou na segunda feira o projeto de lei das diretrizes orçamentárias é hora do parlamento começar a estudar este projeto de lei para ofertar as emendas necessárias para que as políticas sociais possam ter verdadeiramente relevância na LDO para que isso também possa transpor para lei orçamentária para 2024 muito obrigado senhor presidente próximo orador escrita é a nobre deputada Renata Souza que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados importante dizer que a minha preocupação não é com o grito dos maus mas sim com o silêncio dos bons nesse sentido essa frase de Martin Luther King me traz aqui a reconhecer todos aqueles e aquelas que se solidarizaram com a situação de violência que passamos na Maré com mais de 70 mulheres quando elas apresentavam dados sobre os impactos da violência armada sobre a vida das mulheres na Maré estive lá como a representante legítima da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro inclusive enquanto presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher então eu quero agradecer a toda a população do Rio de Janeiro que não naturaliza a barbárie a violência que acha que a vida de alguns são mais valiosas do que a vida de outros então muito obrigada a todo o acolhimento solidariedade inclusive dos deputados e das deputadas que se solidarizaram não só com a dor daquelas mulheres da Maré mas com a dor que é cotidianamente levada a população das favelas e periferias então o meu muito obrigada a minha gratidão os gritos dos maus não nos atingem agora eu tenho certeza que a solidariedade de vocês significou muito para mim e me reenergizou para continuar lutando em defesa dos direitos humanos e defender os direitos humanos é importante que se lembre a defesa dos direitos humanos a carta em defesa dos direitos humanos nasceu exatamente depois do holocausto justamente para que a humanidade não se desumanizasse a ponto de levar a população a ser morta por uma política de Estado então nesse sentido me solidarizar aqui com aqueles e aquelas que foram e ainda sentem ainda hoje os resquícios e os impactos do holocausto me solidarizar aqui com aqueles que são netos bisnetos tataranetos daqueles e daquelas que tiveram as suas vidas desumanizadas no holocausto feito aí por Hitler em nome de uma raça ariana desprezando todos aqueles e aquelas que não fossem da raça ariana então nesse sentido deixar aqui a minha solidariedade mas senhora presidenta eu quero também falar aqui de algo que muito me preocupa a gente tem aqui uma atuação muito comprometida com o nosso povo do Rio de Janeiro em especial diante das situações de irregularidades no governo do Estado e aí o Supremo Tribunal de Justiça autorizou a Polícia Federal a abrir o inquérito para investigar as denúncias de corrupção contra o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro esse o delator a figura que delatou o então governador Cláudio Castro traz denúncias da época que o atual governador era vereador e também enquanto vice-governador do ex-juiz do ex-governador Wilson Witzel então saiu nesta tarde essa essa informação de que o delator que afirma que o Castro recebeu propina por contratos com a prefeitura do Rio com o governo do Estado quando ele era vereador e vice-governador do Rio de Janeiro a PGR diz que há indícios de que os crimes continuaram mesmo durante o exercício do cargo de governador claro que é evidente quando vemos essa notícia do Supremo Tribunal de Justiça autorizando essa abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro a gente entende o nervosismo da base do governo aqui na LERJ derrubando pautas que são indicação legislativa uma bobagem que o governador sequer se compromete em estabelecer então a gente está vendo aqui a base do governo desesperada tentando nos atacar tentando nos ridicularizar nos deslegitimar porque aqui a gente tem uma função que é central colocar as contas desse governo corrupto para todo mundo ver então as brigas os chiliques é porque a gente tem incomodado muito a base do governo aqui na Assembleia Legislativa então a gente quer falar sério eu quero falar de corrupção do governo Cláudio Castro e essa corrupção hoje virou peça de inquérito na Polícia Federal e aí é importante dizer que diante de todas as irregularidades e agora do indiciado também há a responsabilização do Ministério Público em exercer investigações com relação a essa denúncia hoje que virou inquérito e o delator trouxe inclusive a fala de que foi interpelado judicialmente por calúnia e denunciação caluniosa e a defesa do governador inclusive entrou com pedido de nulidade da delação devido a possíveis irregularidades da denúncia mas é importante dizer que esse foi um pedido feito no processo operação catarata que apura o esquema de corrupção da Fundação Leão 13 se vocês tiverem boa memória vão lembrar que os pedidos de impeachment feitos aqui na casa quando o governador era o ex-juiz ex-governador Wilson Witzel um dos pedidos de impeachment foi da nossa bancada do pessoal e o nosso pedido de impeachment era da chapa que foi eleita do ex-governador ex-juiz Wilson Witzel e do então vice-governador Cláudio Castro e nesse sentido é importante que nós observamos que a investigação do Ministério Público do Rio inclusive apontou que esse esquema causou um prejuízo de 32 milhões aos cofres públicos o processo criminal estava na 26ª Vara Criminal de Justiça do Rio mas foi encaminhada ao Supremo Tribunal de Justiça em agosto depois que um dos réus fechou esse acordo de delação premiada e fez essas acusações contra o governador Cláudio Castro o delator era um empresário Marcos Vinícius e foi importante olhar esse empresário ele contou ao MP do Rio que ajudou a financiar a campanha de Cláudio Castro a vereador em 2016 e virou assessor dele na Câmara Municipal do Rio e nesse mesmo depoimento o delator afirmou que Cláudio Castro recebeu propina de contratos em contratos da Prefeitura do Rio quando era vereador em 2017 e o Marcos Vinícius também grande amigo empresário dessa base do então governador disse que o dinheiro foi desviado da então secretaria da pessoa com deficiência bom e ele diz ao mistério público dois contratos da secretaria da pessoa com deficiência passaram a dar capital político e propina para o então vereador Cláudio Castro lá nessa secretaria em 2017 para 2018 disse o delator ao Ministério Público do Rio e com a eleição do ex-juiz ex-governador Wilson Witzel Castro assumiu o cargo de vice-governador em janeiro de 2019 vocês vão lembrar e a Fundação Leão 13 passou a ser subordinada diretamente ao vice-governador ao então vice-governador Cláudio Castro e o Marcos Vinícius contou ao Ministério Público que Castro participou de um esquema de corrupção em projetos de assistência social da Leão 13 e aí é o caminho que eu preciso entender a gente acabou de fazer uma discussão grande sobre os recursos relacionados ao combate à fome e à miséria aqui no estado do Rio de Janeiro que tem 10% dos famintos do Brasil e nós fomos atacados inclusive o presidente da Comissão de Constituição e Justiça o deputado Rodrigo Amorim pediu verificação de quórum para impedir que a deputada Marina do MST pudesse solicitar ao governador Cláudio Castro que reabrisse um processo para um restaurante popular um restaurante do povo em Mesquita e houve aqui uma gritaria um absurdo daquela forma que a gente já está acostumado porque quando a gente apresenta as irregularidades do governo eles respondem com ataques com tentativa de deslegitimar a nossa ação política dentro da Assembleia Legislativa é por isso que a gente leva muito sério o trabalho aqui feito a gente não tem tempo de costurar e aí foi exatamente na assistência social onde teve essa corrupção é porque se hoje o nosso povo passa fome no Rio de Janeiro aí tentaram dizer que não era isso que os dados não eram bem esses que a gente estava apresentando é justamente para mascarar a corrupção do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro então estamos aqui obviamente respeitando a vocês que são pessoas que vivem esse estado com as suas desigualdades tremendas desigualdades que levam as pessoas a passarem fome a terem uma situação extremamente delicada mas é evidente que estamos aqui para estarmos vigilantes e diante de todos os ataques da base do governo tentando inviabilizar os nossos projetos de lei na CCJ porque é isso o presidente da CCJ hoje é quem manda e desmanda na Assembleia Legislativa é o mesmo cara que quebrou a placa da Marielle é o mesmo cara que dá xilique e pede verificação de quórum num projeto para matar a fome do povo de Mesquita para concluir nós de deputada é isso que significa senhor presidente então para concluir nosso trabalho aqui é fiscalizar o governador é fiscalizar as contas públicas e não ser linha auxiliar para fazerem cortinas de fumaça todos os dias aqui nesse plenário show de horrores para impedir a nossa atuação em defesa da população do Rio de Janeiro então estamos atentos vigilantes e o Ministério Público vai receber mais uma representação nossa para que investigue as irregularidades irregularidades desde o pacto RJ que a gente falou aqui das obras do pacto RJ mas também vai receber uma nova representação com relação a Leão 13 muito obrigada senhora presidenta parabéns ao povo do Rio de Janeiro sigamos atentos não tem problema nenhum eu perdoa a deputada próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Morim que dispõe de 10 minutos não tem problema senhor presidente Valdeceasa muito obrigada porque eu pensei que ainda estávamos sobre a presidência da Tia Ju obrigada senhor presidente presidente Valdeceasa só fazer uma correção eu pensei que ainda estivéssemos sob a presidência não sobre senão estaríamos em cima da deputada Tia Ju só uma correção do vernáculo senhor presidente eu observei atentamente aqui algumas falas e quero deixar muito claro que o último projeto da pauta um projeto absolutamente meritório conversei deputada Marina autora do projeto também conversei com o deputado Renato tanto é meritório que recebeu nosso voto sim favorável acontece que tem sido um hábito de uma determinada bancada e aí eu não me refiro aos demais colegas que aqui estão deputado Alain deputado Júlio deputado Paul Bel deputado Gualberto deputado Delaroli presidente Val eu não me refiro a toda bancada progressista de esquerda aqui nessa casa não obviamente nós temos duros embates e que Deus possa permitir que continuemos no estado democrático de direito e que o parlamento que é um local sagrado um templo para os embates ideológicos possa permitir esses embates então eu não me refiro a toda bancada progressista da casa repito eu me refiro exclusivamente a bancada do PSOL um partido que tenha incongruência no próprio nome um partido que defende por mais paradoxal que possa ser o socialismo e a liberdade ao mesmo tempo o partido ao qual eu me refiro como a bancada da droga nessa casa porque falo e repito é o partido que sempre faz as defesas da flexibilização da lei antidrogas é um partido que chegou ao desplante de defender em público a liberação do uso controlado de crack é o partido que defende o livre transitário livre atuação e o livre comércio das drogas nas favelas no Rio de Janeiro haja vista que é o partido que recrimina em todos os momentos a nossa força policial que recrimina a atuação da polícia dentro dos territórios de favela dominados pelo narcotráfico ora no último episódio a deputada eles têm o hábito de faltar com respeito com as palavras eu faço duros embates nessa casa mas meço cada palavra nunca falei um palavrão nessa tribuna e nunca me referi diretamente na pessoa física a um colega pelos desaforos que eu vi aqui por exemplo na semana passada agora é o mesmo partido que não consegue se indignar quando uma família é dizimada quando uma mulher que eles dizem defender é atacada pelos traficantes e tem seus cabelos decepados no tribunal do tráfico ora eu não vejo nenhum defensor do pessoal dos direitos humanos fazer uma narrativa ir à favela fazer qualquer tipo de vistoria em uma eventual violação de direitos humanos quando o violador é um traficante a única questão que eu faço pontual aqui faço questão de subir nessa tribuna para falar eles faltaram ao trabalho na semana passada digo e repito faltaram ao trabalho na semana passada eu escutei a deputada que me antecedeu dizendo que o pessoal trabalha engraçado que eu não vi nenhum deputado do pessoal aqui gazetaram faltaram mataram o trabalho na última semana eu não vejo nenhuma defesa desse partido nenhuma defesa desse partido quando se trata do narcoterrorista no Rio de Janeiro ao contrário vejo vários membros filiados deputados parlamentares vereadores do pessoal utilizando a folha da maconha como instrumento de propaganda eleitoral ora a maconha é a droga que dizima famílias e eles defendem abertamente portanto repito são ou estou mentindo são a bancada da droga existe a bancada de quem defende a polícia existe a bancada de quem defende o produtor rural existe a bancada que defende N temas e é legítimo para isso serve a democracia e existe a bancada de quem defende a droga a sua descriminalização a flexibilização da lei antidrogas que defende que a polícia seja ceifada da sua atuação perante o enfrentamento do narcoterror e dou um exemplo que aconteceu na última sexta-feira mais uma ministra do atual desgoverno Lula estava visitando inadvertidamente uma favela no Rio de Janeiro uma das mais perigosas foi lá deputado Paul Bell sem avisar nada a ninguém sem comunicar a polícia sem aparato de segurança sem escolta agora eu faço um desafio deputado Delaroli vá nessa favela agora nesse momento sem nada disso para ver se vossa excelência volta vivo mas eles foram que curioso mais um ministro do desgoverno Lula indo na favela sem avisar nada a ninguém nesse mesmo momento tinha uma deputada e ela se refere com um termo pejorativo dando xilique ora defender os interesses é dar xilique deputada continuaremos defendendo agora essa mesma deputada dando o seu xilique deveria estar dentro da favela também não deve ter avisado nada a ninguém porque circula tranquilamente entre os narcoterroristas estava nessa mesma favela na mesma sexta-feira e aí fica aqui a minha saudação aos bravos policiais da CORE que foram deputado Yuri resgatar não sei se vossa excelência sabe mas um dos principais problemas do Rio de Janeiro justamente naquele triângulo das bermudas que é o entroncamento das nossas rodovias é o roubo de carga o que impede a instalação de indústrias o que impede a instalação de serviços de negócios de circulação de mercadorias o que faz com que o nosso frete o seguro se eleve demasiadamente havia uma operação da CORE que foi chamada perseguir os vagabundos na Avenida Brasil eles entraram na favela da Maré e a CORE foi atrás e recuperou dois milhões de reais de um empresário pagador de imposto gerador de emprego e aí por óbvio quando a CORE chega na favela não é recebida flores não é recebida com carinho e foi recebida a tiro e teve tiro revidado a deputada ficou apavorada e aí o deputado falou que eu sou o cachorro de fralda eu imagino quem deve ter utilizado a fralda na sexta-feira dentro da Maré porque deve ter se borrado toda e sabe o que ela fez deputado ligou para o governador pedindo socorro não ligou para o Batman não ligou para o Homem-Aranha não ligou para o Marcelo Freixo não acendeu as lanternas não soltou pombinhas da paz ligou para o 90 chamou a polícia para salvá-la da mesma forma a ministra que lá estava naquela área da favela também ficou apavorada a deputada ligou para a polícia ligou para o governador governador me salve pelo amor de Deus e a ministra sabe o que fez? pediu socorro às forças de segurança do Rio de Janeiro as nossas forças especializadas para conseguir sair daquela favela daquele lugar conflagrado num local que estava acontecendo naquele momento uma troca de tiros que é o normal da população mas infelizmente a população moradora de favelas não pode fazer o que as autoridades fizeram ligar para o chefe do poder executivo ligar para a polícia pedir escolta pedir um aparato de guerra para salvá-las sabe por que que não podem? porque a esquerda ingressou na justiça para impedir operações policiais no estado do Rio de Janeiro ou seja o direito a proteção o braço forte do estado não pode adentrar porque eles não querem que entre e aí eu termino presidente dizendo o seguinte o projeto o último projeto da pauta que encerrou aliás eu peço que sejam retiradas as falas dos anais dessa casa após o encerramento da sessão para aqueles que não conhecem o regimento por falta de quórum para deliberar qualquer matéria e aí senhor presidente havia e volta a me referir ao autor original do projeto um projeto absolutamente meritório de uma cidade que eu tenho muito carinho uma pauta legítima que é a instalação de restaurantes populares e que obviamente será aprovada nessa casa e teve o voto favorável de todos os colegas parlamentares inclusive o meu e da minha bancada que é a segunda maior bancada dessa casa por óbvio o projeto será aprovado agora o que não pode acontecer utilizando a mesma palavra que a deputada usou é se valerem de projetos meritórios de discussões importantes para deturparem todo o processo legislativo utilizarem a tribuna para falar o que bem queiram falar num gesto de covardia num gesto de indelicadeza de deselegância com os autores originais do projeto porque deturparam toda a fala atacaram o governador do estado veementemente logo eles que estão tão preocupados em corrupção em desvios eles não tiveram essa preocupação durante todo o governo Lula que eram aliados muitos deles eram filiados ao partido do presidente Lula nunca falaram nada se calaram quando esse mesmo partido inaugurou as rachadinhas na Assembleia Legislativa todos se calaram todos se calaram então seu presidente é impressionante a forma de desrespeito não só ao regimento mas como vejo nesse momento querendo interferir na presidência de vossa excelência não devem saber que quem preside os trabalhos é o presidente da sessão que faz o que bem entender independente do xilique de um deputado ou outro então também não entendem que para fazer uso da palavra tem regra para fazer uso da palavra e foi o que tentaram fazer desvirtuaram o projeto falaram o que quiseram e aí fizeram manobras ardil regimental para encaminhar para discutir para fazer o que bem quisessem e aí eu mostrei que eu também conheço o regimento pedi a verificação de coro e através da verificação de coro para demonstrar aos deputados que são favoráveis a esse projeto infelizmente o projeto caiu de pauta mas é uma demonstração que não fazem aqui não é a casa deles não eles não fazem o que bem querem existe regimento inclusive para o deputado que falou os impropérios precisa respeitar o regimento é por isso que vai responder no conselho de ética ele desafiou agora está o presidente do conselho de ética pois não presidente só pedir a parte um minutinho aqui presidente só um minuto primeiramente quero parabenizar o nobre deputado Rodrigo Amorim pela fala quero deixar bem claro quero deixar bem claro eu como presidente do conselho de ética fiz questão de ficar no expediente final sem que venha usar a palavra que eu não vou usar a palavra eu só quero que essa casa mantenha o bom diálogo respeitando as pessoas eu imagino você sentado no sofá da tua casa ouvindo um deputado deputado Yuri te chamando teu filho ouvindo alguém te chamando de canalha que nós temos que ter nessa casa é respeito e eu ainda ouvi pode colocar meu nome no conselho de ética que eu não tenho medo eu quero que respeite primeira coisa que eu peço nessa casa é respeito não existe um lugar mais plural que o plenário aqui todo mundo defende o que quiser e o que pensa porque vocês foram eleitos pelas pessoas para estarem aqui aquelas pessoas que vocês representam então se você defende polícia se você defende bandido é cada um com sua consciência o que eu peço dentro desse plenário é respeito ao homem é respeito ao pai de família e é respeito ao povo que nos paga para discutirmos leis não atingir a honra de cada pessoa então eu peço desculpa por ocupar esse minuto de fala mas assim se acha que o conselho de ética dessa casa não vai trabalhar com rigor eu acho que vocês não me conhecem obrigado presidente continua a fala meu conclua por favor deputado agradeço a vossa excelência a condução dos trabalhos agradeço a vossa excelência a condução dos trabalhos e faço aqui a minha vênia aqueles que sofrem de um grave problema que é a alcoolemia que foi um objeto dependência do álcool foi objeto também dessa discussão acalorada não é por conta de eventualmente alguém estar sob efeito do álcool que você acaba generalizando e não reconhecendo um drama como a drogadização drogadização é um problema sério os dependentes químicos também o dependente do álcool e percebo que há alguns nessa casa a gente não pode generalizar e nem denegrir aqueles que sofrem e as famílias que sofrem com esse mal então muito obrigado presidente pela fala democrática parabéns pela condução muito obrigado a próxima oradora escrita é a nobre deputada Érica Taquimoto que dispõe de 10 minutos deputada Érica a senhora me permite uma parte um minuto sim deputado deixa ela começar a fala e você pode pedir o orador que decide seu presidente não se ela não se ela não começou a fala ela não está com tempo ainda contando aqui eu só passo a registrar o tempo eu acho que o senhor deve um pouco vir aqui presidir a sessão para o senhor se interar dentro da sessão aqui quando ela começar a falar eu marco o tempo dela aí ela pode ceder o que é dela o que é da presidência ela não pode ela já ocupou a tribuna seu presidente todo o respeito que eu tenho a vossa excelência eu peço que o senhor seja proporcional assim que eu marcar o tempo dela ela pode dar a sessão o senhor ela concedeu pode falar érica obrigada presidenta antes de mais nada eu queria parabenizar o meu amigo guilherme estrela geólogo e pai do pré-sal e o nosso querido ex-deputado ele é o marco ele que faz os dois que fazem aniversário hoje uma parte e uri muito obrigado líder do PT senhor presidente primeiro quero externar o respeito que tem por vossa excelência mas o que está acontecendo nessa casa aqui precisa ser falado com todo o carinho que tem pelo deputado Júlio Rocha o presidente da comissão de ética ele é provocado pelo corregedor dessa casa que não foi nem eleito ainda a gente está em processo inclusive vossa excelência é um dos candidatos ou pela mesa diretora então assim eu estou vendo uma cooptação da estrutura da assembleia legislativa a reboque da postura infantil de uma pessoa que não tem envergadura moral para ocupar a comissão mais importante dessa casa um deputado que vive de lacrar na internet um deputado que ameaçou de morte outro deputado e que não tem coragem de ir na polícia para assumir o processo está correndo e vossa excelência terá que se responder vossa excelência vai ter que assumir o que fez na hora da eleição é força e honra na hora de sentar na frente da polícia para falar a verdade não fala porque não tem honra para isso então eu peço a vossa excelência que é um deputado do diálogo e também é o deputado do Júlio Rocha que respeitem a minoria desse parlamento que respeitem a oposição a gente protocola projeto nessa casa não é nem publicado no diário oficial as CPIs tiveram ali uma fila de entupimento no gargalo do CPI e não tem nenhuma CPI funcionando agora querendo acabar com as frentes parlamentares eu peço que o povo do estado fluminense saiba que a base do governo com esse bulldog de fraldas à frente simplesmente quer inviabilizar o trabalho da oposição porque a gente cobra o pagamento do super RJ porque a gente defende sim a força militar a força auxiliar de segurança que a polícia e o bombeiro como temos deputados valorosos que fazem isso mas o governador virou as costas para a tropa virou as costas para os servidores não paga a recomposição e ficam aqui fazendo desse plenário desse plenário algo desrespeitoso com o contribuinte vossa excelência deputado Rodrigo Amorim sei que é cúmplice do Cláudio Castro mas é pago para fiscalizar o governador então não vai vir aqui ficar atacando o meu partido ameaçando mandando assessor tirar foto minha porque a gente não tem medo dessa postura nós estamos aqui porque fomos eleitos e vamos pedir aos deputados como vossa excelência presidente como o deputado Júlio Rocha que vota a dizer que é um deputado que respeita e como muitos da direita inclusive que tem o meu respeito que a gente honre a democracia e a república muito obrigado deputado Délica Takimoto se as coisas continuarem assim infelizmente essa casa vai envergonhar e muito o povo fluminense e não é por nossa culpa senhor presidente eu venho à tribuna aqui hoje para ressaltar o quão importante é a tomada do protagonismo no Brasil no cenário internacional e eu queria falar que a revista Time anunciou Lula entre os 100 mais influentes 100 pessoas mais influentes do mundo por conta do combate à fome por conta do combate ao desmatamento da promoção da cidadania às populações indígenas e pelo compromisso histórico com os acordos internacionais ao enfrentamento às mudanças climáticas e na semana passada o presidente Lula e uma robusta comitiva de empresários acadêmicos ministros e políticos visitaram a China segundo a maior economia do mundo onde foram fechados acordos bilaterais da ordem de 50 bilhões de reais e Lula e Xi Jinping assinaram 15 acordos que fomentam a cooperação em diversas áreas como comércio indústria comunicação inovação pesquisa e tecnologia e no âmbito da ciência tecnologia e inovação além do desenvolvimento conjunto sobre satélites brasileiros e recursos de recursos terrestres eles selaram acordos de cooperação em pesquisa e inovação em tecnologias da informação e comunicação certificação eletrônica para produtos de origem animal e plano de cooperação espacial de 2023 até 2032 entre a administração espacial nacional da China e a agência espacial brasileira e cabe destacar que o banco dos BRICS sobre a presidência da Dilma Rousseff certamente vai colaborar com a promoção de investimento no Brasil eu não tenho dúvidas que o estado do Rio de Janeiro será beneficiado pelos frutos destes acordos afinal nós detemos aqui universidades renomadas e centros de pesquisa com excelência em temas estratégicos e o caminho da união e reconstrução está sendo enfim trilhado a destruição foi muito grande no âmbito da educação na área social e da saúde no governo Bolsonaro e eu por isso eu não poderia deixar de colocar aqui os esforços do governo Lula em recuperar os cateados hospitais federais em nosso estado e eu queria aproveitar e falar que ontem a gente realizou uma audiência pública conjunta com as comissões da ciência tecnologia e inovação com a comissão da educação e servidores públicos presididas por mim pelo deputado Alain Lopes e a deputada Marta Rocha respectivamente além das presenças do nosso decano Luiz Paulo vice-presidente da comissão de servidores públicos dos deputados Flávio Serafine Fred Pacheco Dani Balbi professor José Mar Tia Ju Jorge Felipe Neto e Márcio Galberto e a gente tratou de um tema transversal ao futuro do nosso estado sobretudo dos nossos jovens o plano estadual de educação seguindo a diretriz do plano nacional de educação publicado em 2014 o nosso plano estadual só foi finalizado em 2019 quando foi realizado o terceiro congresso estadual de educação e o texto consolidado desse encontro só foi enviado a LERJ pelo governo do estado em 2022 então a gente verificou a importância sobre desarquivar esse plano estadual da educação a gente não pode e a gente não vai ficar à margem e nem alheios ao futuro de nossos jovens como professora que sou muito sensível à causa estou sempre muito aberta a esse debate eu ouvi atentamente a cada representante na audiência de ontem dentre eles estavam sindicatos representantes da sociedade civil organizada e do executivo e eu posso lhes afirmar sem a valorização dos profissionais da educação com a recomposição salarial infraestrutura condizente com os desafios postos por uma sociedade cada vez mais conectada e tecnológica e um executivo comprometido a gente a gente não vai conseguir lograr êxito então aos nobres colegas eu peço para que essa casa se sensibilize e não meça esforços para pôr a educação pública e de qualidade como prioridade o desarquivamento desse projeto é urgente e os olhos da educação estão sobre essa casa no anseio para que a gente seja célebre e sobretudo assertivo ao tratar dessa matéria que é mais um passo para a reconstrução do nosso Rio de Janeiro e eu queria só finalizar falando que durante a cerimônia de posse do novo diretor-geral do departamento de gestão hospitalar do Rio de Janeiro Alexandre Telles foi durante essa cerimônia foi apresentado um relatório sobre as condições assistenciais administrativas e estruturais de seis hospitais federais aqui do estado o hospital federal do Andaraia o hospital federal de Bom Sucesso o hospital federal Cardoso Fontes o hospital federal de Ipanema o hospital federal da Lagoa e o hospital federal dos servidores do estado esse diagnóstico mostrado pelo Alexandre Telles doutor Alexandre revelou que em todos os hospitais há problemas a serem resolvidos tanto de estrutura quanto de mão de obra especializada e dentre os principais problemas estão a falta de recursos humanos deficiências na infraestrutura dificuldade para elaboração de processo para aquisição de equipamentos mobiliário e execução de obras a necessidade de ampliar a aquisição de medicamentos oncológicos e a falta de um plano de absolucência planejado dos equipamentos médicos então diante desse quadro devastador pós-Bolsonaro vale pontuar a primeira ação imediata do Ministério da Saúde foi reabrir 305 leitos e ampliar o acesso da população ao SUS e com essa ampliação o governo federal diminuiu em mais de 50% o número de leitos fechados nos primeiros 100 dias de gestão e o equivalente a abertura de uma nova unidade de média complexidade para atendimentos como cardiologia nefrologia cirurgia geral e vascular e além disso o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho um GT com o objetivo de prestar apoio institucional no desenvolvimento e avaliação das ações de atenção à saúde com a participação de parlamentares e demais entidades afinal gestão democrática pressupõe controle social pilar do SUS abandonado pelo governo Bolsonaro então faz uma baita diferença ver a ministra Nízia Trindade uma pesquisadora e cientista que lutou em prol do SUS à frente desse Ministério da Saúde e serão destinados em torno de 600 milhões de investimentos para os estados promoverem as ações para reconstruir a estrutura e capacidade de atendimentos aos hospitais federais então o diretor Alexandre Telles ele poderá contar com o meu mandato para o que for necessário a fim de contribuir para o fortalecimento do SUS em prol da população em nosso estado eram essas as pontuações que eu gostaria de fazer presidente muito obrigada Próximo orador escrito é a nova deputada Marina do MST Sr. Presidente uma questão de ordem regimentalmente eu fui citado e tenho direito a resposta a razão pela qual eu peço a vossa excelência que me defira por favor a luz do regimento da casa só um minutinho Marina porque ele foi citado por favor dois minutos presidente serei muito breve não usarei nem os dois minutos só estou fazendo primeiro não para passar recibo para quem fez aqui a citação mas apenas para servir de ponto de inflexão porque esse expediente será utilizado processualmente no âmbito da comissão que vai avaliar a conduta que é o conselho de ética da casa eu de forma clara e objetiva para não perder a temporalidade o artigo 138 do código penal brasileiro tipifica o crime de calúnia que significa imputar imputar falsamente fato definido como crime deputado que me antecedeu deputado diz que eu o ameacei de morte no entanto não comprovou é algo que eu imediatamente ao ocorrer ele nem era deputado à época eu imediatamente protocolei com dezenas de deputados testemunhas já predispostos não fui chamado ao contrário peço aqui toda a celeridade possível para que esse caso se deslinde ainda nessa legislatura mas também será objeto do conselho de ética da casa lembrando que ele utilizou o microfone de aparte para me caluniar durante a sessão segundo ele diz que eu sou cúmplice entre aspas do governador Cláudio Castro deve estar imputando fato criminoso ao governador que também constitui calúnia tudo isso tudo isso constitui quebra de decoro conforme o regimento nosso e o nosso código de ética e disciplina e não preciso nem falar que fala que acusa o presidente da casa de estar aparelhando a casa ou coisas do tipo fala que eu não tenho envergadura mas considero isso porque são impropérios que já estou acostumado que vem deles mas deixo registrado que não tem envergadura moral expõe a sua opinião diretamente na pessoa física de forma incisiva além dessa metáfora esdrúxula de bulldog de fralda que eu acho até graça que me reconheçam como um bulldog não como o outro animalzinho e aí senhor presidente só para deixar claro e consignado que nessa sessão de hoje ocorreu mais uma vez desse que sempre quer aparecer a discussão naquele episódio não era com ele a outra discussão era com o deputado agora me chamou de farsante presidente na testemunha de outros colegas olha fui chamado de farsante durante a sessão enquanto falo nesse momento fui chamado de farsante entendeu agora o outro ponto a outra discussão era com o deputado outro deputado da base dele a gente discutia como protagonizamos algumas embates aqui na última legislatura e ele estava triste que estava de fora porque o vídeo que ele diz quando alguém me manda um vídeo dele me tietando no ouvidinho dele no ouvidinho dele deputado Paul Bell estava no ouvidinho dele ouvindo eu falar ouvindo me tietando e aí um cidadão fotografou e aí ele faz um vídeo dizendo que eu estava o ameaçando perseguindo esse sonho de uma noite de verão e aí foi o vídeo que ele ganhou mais like então ele adora like ele que não tem muito sucesso nas redes adora like então só para deixar registrado presidente só para deixar registrado de novo falou que eu disse que ia dar tiro de novo me impondo me imputando mais um fato criminal olha ele está reafirmando o presidente o conselho de ético olha isso presidente é só para deixar claro na verdade está continua continua delinquindo estão acostumados a defender delinquentes que delinquem o tempo todo tem que respeitar código de ético tem que respeitar código de ético é o prefeito Marina por favor pode mas o meu tempo começa a contar a partir de agora não é presidente obrigada boa tarde nobres colegas todos que estão aqui presidente Valdo Seaza meu nobre colega na comissão de segurança alimentar da LERJ companheiros companheiros que estão nos assistindo também da TV ALERJ quero aproveitar o ensejo do debate dessa tarde e fazer uma saudação muito carinhosa à frente popular lá de Mesquita que tem essa pauta do restaurante popular com uma ampla participação de várias organizações da sociedade civil de diversos partidos sindicatos associações enfim dizer para vocês que hoje foi o tema da pauta aqui nessa casa serviu de forma calorosa para pautarmos aqui uma série de debates principalmente em torno desse tema que é da fome e da nossa preocupação e responsabilização como parlamentares aqui da LERJ mas também como uma grande preocupação do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras do presidente Lula que inclusive uma das primeiras ações que fez no seu governo foi a retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que havia havia sido destituída no governo anterior por uma falta de atenção e prioridade à maioria da população famélica desse país de diversas regiões e também aqui do nosso estado inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro que a impressão que se dá é que tem colegas que não andam nas ruas não andam nas praças da cidade do Rio de Janeiro quando tem lugares que nós temos que cuidar onde passar para não pisar nas pessoas que não tem onde dormir não tem o que comer não tem valor do transporte para voltar para casa e tem que dormir na praça então eu sinto ouvir o que nós ouvimos aqui hoje de dizer que não há pessoas famintas depois não deputada deputada só para agradecer a vossa excelência por ter apresentado esse projeto que era uma indicação legislativa muito simples solicitando ao governador a abertura do restaurante do povo em Mesquita o lugar onde as pessoas estão passando fome e essa evidência é muito cruel como disse aqui anteriormente essa é uma violência que dói na alma então sem dúvida nenhuma vossa excelência faz um trabalho impecável ali à frente da comissão de segurança alimentar faz um trabalho impecável diante de toda a situação mas deputada Marina você enquanto uma mulher uma mulher do MST uma mulher do campo que traz também um olhar muito evidenciado com relação às violências sobre as nossas mulheres eu não poderia deixar de dizer aqui que diante de tantas as violências que eu passei passo cotidianamente aqui no plenário da LERJ violência política de gênero eu apresentei um projeto de um projeto para interno da casa um projeto de resolução para considerar a violência política de gênero uma quebra de decoro parlamentar isso é super simples é só olhar a tentativa de nos desde legitimar nos invisibilizar nos chacotar assim eu passei uma situação difícil deputada Marina que todas a população que toda a população do Rio de Janeiro sofre diante de um tiroteio se isso é motivo de chacota de um deputado quando uma deputada correu risco de vida isso demonstra a desqualificação a incapacidade desse mesmo deputado que quebrou a placa de Marielle que foi covardemente também que riu do assassinato de Marielle e que hoje é o primeiro caso de investigação de violência política de gênero do Brasil porque foi transfóbico aqui nesse mesmo plenário inclusive no momento que eu falava da vida das mulheres deputada Marina eu falava aqui naquele momento que o feminicídio de mulheres de mulheres pretas 25% desses feminicídios eram por arma de fogo e exatamente nesse lugar o deputado apontou uma arma para mim uma arma como eles fizeram que virou a marca dessa galera que topa a política do ódio da violência do medo da intimidação das ameaças ele fez isso aqui no plenário desta casa então é óbvio que eu sei que o projeto de resolução não vai andar na casa porque ele é o presidente da comissão de constituição de justiça mas é óbvio também que isso representa necessariamente mais uma violência política de gênero então nesse sentido deputada Marina agradecer pela parte e dizer que obviamente esse projeto não vai andar porque esse deputado que quebrou a placa da Marielle fez a maior violência política de gênero não vai deixar transcorrer muito obrigada senhora presidenta obrigada deputada bom queria então dizer aos companheiros e as companheiras lá de mesquita da frente popular que não desanimem que essa indicação legislativa apresentada hoje aqui na casa por mim e pelo deputado Renato Machado vai voltar para a pauta e nós provavelmente vamos a LERJ vai aprovar essa indicação legislativa ao governador para a construção do restaurante popular em Mesquita queria senhor presidente trazer aqui presente sobre o mês de abril em que nós celebramos a jornada nacional de lutas pela reforma agrária e eu como a parlamentar a primeira mulher sem terra eleita deputada estadual dessa casa não poderia deixar de trazer comentários várias informações e reflexões acerca da realidade no campo que nós vivemos no país mas também aqui no estado do Rio de Janeiro o mês de abril é considerado por nós o mês do abril vermelho ou seja o mês da jornada de luta pela terra e pela reforma agrária popular desde 27 anos quando ocorreu no dia 17 de abril de 1996 lá no estado do Pará o massacre de Eldorado dos Carajás onde numa manifestação pacífica trabalhadores e trabalhadoras estavam caminhando em direção a Belém do Pará para uma mesa de negociação com o governador do estado e a polícia militar do estado alvejou e assassinou 19 trabalhadores rurais sem terra e dentre eles os trabalhadores e trabalhadoras que estavam na marcha 69 ficaram feridos e essa é considerada uma uma ação um massacre que marcou que marca a nossa democracia que marca o processo de luta pela terra pela reforma agrária oriundo de um profundo de uma profunda concentração da terra e nos dias atuais de uma profunda concentração e aumento dos bens da natureza na sociedade brasileira o massacre de Eldorado dos Carajás nesse ano de 2023 que completa 27 anos ontem completou no dia 17 de abril completou 27 anos transformou-se em uma das maiores vergonhas do país porque alcançou uma repercussão internacional e por conta disso a via campesina internacional deliberou o dia 17 de abril como dia internacional de luta pela terra e luta pela reforma agrária e aqui esse ano essa jornada foi considerada reforma agrária contra a fome e a escravidão por terra democracia e meio ambiente esse é o lema da jornada deste ano de 2023 em que a base fundamental dentro entre a pauta de reivindicação que é colocada à mesa nos estados a nível nacional pela representação dos trabalhadores e das trabalhadoras no campo é que se cumpra especialmente a função social da terra de produção nesse momento para nós de produção de alimentos de comida e servir para o combate à fome no cumprimento da função social do respeito às leis trabalhistas e também do respeito às leis ambientais do nosso país importante destacar nesse momento do Brasil também aqui do estado do Rio de Janeiro que uma do que é garantido na Constituição Federal da função social da terra é do respeito à legislação trabalhista e muitos é importante presidente salientarmos que muitos são os trabalhadores e as trabalhadoras que ainda estão morrendo sem alçar o seu direito tão fundamental à dignidade à terra ao trabalho digno e ainda por termos um sistema de justiça que insiste em defender a grande propriedade privada que não cumpre a função social não estou aqui querendo dizer que nós não defendemos as formas produtivas desse país mas que a função social da terra deve ser levada em consideração de acordo com a Constituição Federal principalmente nesse momento em que o Brasil ainda mantém trabalhadores e trabalhadoras em função análoga à escravidão nós vimos recentemente casos do Rio Grande do Sul em muitas vinícolas do Sul mas também vimos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro muitos lugares em especial Campos dos Goitacazes da qual nosso presidente da casa é oriundo da qual eu vivi muitos anos Campos São Francisco de Itabapuana foram com os maiores índices de trabalho análogo à escravidão em alguns anos especialmente Campos dos Goitacazes que dos anos de 2020 a 2022 26 trabalhadores ali foram atendidos resgatados nessa condição de trabalho análogo à escravidão e Campos ainda deixar registrado é o município no quinto no ranking do Brasil com o município maior de incidência de trabalho análogo à escravidão então senhor presidente dizer que todos esses anos de luta pela terra pela reforma agrária no Brasil eu venho do MST um movimento que no próximo ano faz completa 40 anos nesse sentido e que é muito importante para o conjunto da sociedade brasileira para o conjunto da sociedade fluminense para o conjunto das políticas públicas que nós estamos realizando tanto a nível de Brasil a nível federal como aqui a nível estadual a importância de nós valorizarmos as conquistas que as organizações de base as cooperativas os assentamentos as associações de trabalhadores tiveram nesses 40 anos principalmente com o tema da produção de comida e da produção de alimentos saudáveis citar mais uma vez o exemplo de que o MST hoje é considerado o movimento ou a organização que mais produz arroz orgânico na América Latina concluindo senhor presidente destacar que também tivemos representação com o presidente Lula nessa viagem à China com essa preocupação de desenvolver aqui tecnologias de desenvolver o comércio de alçar também o comércio a nível internacional de garantir que esteja no prato da população esse alimento saudável produzido no nosso pelos nossos assentamentos por último presidente dizer que essa jornada nacional tem acontecido com muitas denúncias de ações de violência no campo fruto dos quatro anos últimos que nós vivemos de um período de muito ódio de muita disputa de muita desinformação no campo mas também muita desinformação daquilo que acontece lá aqui na cidade nas cidades e isso estimulou muita violência contra os povos indígenas e estimulou violência contra a população quilombola contra toda a gama de pobres que vivem no campo ou seja muitos desafios estão colocados aí nesse país nesse Brasil que é imenso mas que tem muita terra muita água muitos bens da natureza que devem ser colocados a serviço da população a serviço das populações do campo e da cidade e também dizer que esse processo que todos nós estamos vivendo também de democracia aqui nessa casa em que as diversas forças podem aqui expressar a sua opinião podem dizer aquilo que querem a nível nacional também valorizar esse momento que nós estamos vivendo de democracia de construção de novos patamares e que a democratização da terra que a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo que a produção de comida que a produção de comida saudável esteja de fato na nossa visão esteja de fato no nosso projeto tanto na organização dos trabalhadores do campo e da cidade mas também aqui na casa como desenvolver políticas públicas que atendam de fato as necessidades do nosso povo muito obrigada senhor presidente sucessos nessa jornada e vida longa ao MST obrigada o próximo orador inscrito é o nobre deputado Felipe Bobel que dispõe de 10 minutos boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e que nos assiste pela TV Aléas presidente nós fomos eleitos democraticamente estamos aqui pela escolha popular e numa casa plural onde cada um defende as suas ideias e defendemos a vontade de quem nos colocou aqui mas o que eu acabo de assistir é a esquerda montando o seu picadeiro e fazendo palhaçada aqui no plenário a todo momento dando aquele show de horrores e tentando desvirtuar a discussão aqui no parlamento é inaceitável a deputada do PSOL da bancada da droga deputado Rodrigo Amorim vir para essa tribuna tentar esculachar o governador Cláudio Castro visto que ela visto que ela fez campanha e pediu voto o Marcelo frouxo o maconheiro que defende a legalização das drogas e aí eu pergunto às famílias imaginem se tivéssemos um governador como se fosse o Marcelo frouxo e a partir do momento que ela se sente acuada no coração de uma favelas mais perigosas do Rio de Janeiro deputado de Alaroli ela poderia ter distribuído livros para os vagabundos não é isso? distribui livros porra não é isso que eles fazem aqui distribui livros mais livros e menos armas porque ela não foi distribuir livros para aqueles que ela defende porque ela defende narcoterrorista narcotraficante maconheiro vagabundo ela defende assim como ela toda a sua bancada toda a sua bancada mas não ligou para a instituição a qual ela tenta denigrir a todo momento nesse parlamento afinal de contas esse partidinho de esquerda canta uma música sempre cantaram uma música nas manifestações que é o fim da polícia militar sempre cantaram sempre cantaram essa música no fim da polícia militar deputado policial Guilherme Della Aroli e agora quando se sente acuada liga para onde 190 liga para o governador lave a boca para falar do Cláudio Castro vocês defendiam Marcelo Frouxo maconheiro e o outro deputadinho brabo já tentou arrancar o terno aqui no plenário defende o prefeito bandido de Petrópolis que levou mais de 30 milhões dessa casa e parrou uma CPI não foi na audiência pública que medo é esse quem não deve não teme quem não deve não teme não dá para entender a hipocrisia da esquerda são dois pesos duas medidas não me meçam pela régua de vocês porque a régua de vocês está acostumada a defender vagabundo não me meça pela régua de vocês aí fala do ex-presidente Bolsonaro eu trouxe aqui uma lista dos vagabundos que desviaram dinheiro público e deixaram muita gente com fome no nosso país eu trouxe uma listinha aqui deputado Márcio Galberto vamos lá Aldemir Bendini ex-presidente da Petrobaix do Banco do Brasil preso Wagner Pinheiro ex-presidente dos Correios preso Otton Silva ex-presidente da Eletro Nuclear preso Juquinha das Neves ex-presidente da Valec estatal responsável pela administração e construção das ferrovias preso Renato Duque ex-diretor da Petrobras preso Nestor Severó preso Jorge Zelada ex-diretor da Petrobras preso Guilherme Lacerda ex-diretor do Fundo de Pensão de Funcionários da Caixa e do BNDES preso Paulo Roberto da Costa diretor de Abastecimento da Petrobras preso João Vacari ex-tesoureiro do PT preso Paulo Ferreira ex-diretor do PT preso Delubio Soares ex-diretor do PT preso Paulo Bernardo ex-secretário do PT preso Cândido Vacareza ex-líder do PT na Câmara dos Deputados preso Delcídio Amaral ex-líder do governo do PT no Senado preso José Dizzeu ex-ministro da Casa Civil do governo Lula preso Antônio Palocci ex-ministro da Fazenda no governo Lula preso Pedro Barusco ex-gerente executivo de engenharia da Petrobras preso André Vargas ex-presidente da Câmara dos Deputados pelo PT preso e o maior bandido da história do nosso país o Naine Luiz Inácio Lula da Silva preso e querem vir para cá falar de moralidade anticorrupção que moral vocês têm gente que moral vocês têm para vir para cá dar showzinho ataque de esterismo contra o governador Cláudio Castro que moral é essa Rodrigo Amorim os paladinos da moralidade os mesmos que defendem a liberação das drogas os mesmos que defendem o aborto o mesmo que defende que o seu filho nasça sem sexo e que ele vai definir o que ele quer ser isso não existe enquanto essa bancada que estiver unida para defender a população de bem defender os bons costumes defender a família aqui eu estarei estou aqui escolhido pelo povo e com a vontade de Deus Brasil acima de tudo e Deus acima de todos muito obrigado presidente o próximo orador escrito é o nobre deputado Josimar que dispõe 10 minutos obrigado deputado meu vizinho 505 eu venho a essa tribuna para tratar de alguns assuntos em especial a solidariedade a deputada Renata Souza mas antes algo me chamou atenção antes mesmo de ser provocado o presidente do conselho de ética se manifesta aqui e dá sua posição em relação a um tema que aconteceu aqui na semana passada nós temos que ter muito cuidado e muita responsabilidade com o que nós falamos conselho de ética comissão de justiça e qualquer uma comissão não pode ser instrumento ideológico para fazer perseguição a ninguém porque se nós continuarmos assim essa casa não vai sair bem porque nós perdemos o parâmetro da razoabilidade e de um bom debate eu quero dizer que ninguém pode ser punido pelaquelas questões pelo qual defende vejo aqui colegas usarem adjetivos que tentam imputar crimes sobre a bancada do pessoal e se acham com a grande moralidade como se fossem paladinos da extrema justiça para que fazê-la chamei um colega e para mim o conceito de canalha eu repito aqui canalha todo aquele que mente que fala de fatos que não existiram que coloca pessoas em lugares onde elas não estavam então o colega é um canalha e não retiro isso em nenhum momento mas falta capacidade às vezes intelectual para não dizer moral para entender o que é o parlamento quando o colega que foi acusar o deputado Yuri de imputar um crime e o deputado Yuri disse que esse mesmo o deputado Budog de Fraudas era cúmplice do governador cúmplice é aquele que tem cumplicidade logo é aquele que comunda dos mesmos práticas e dos mesmos atos agora se o colega achou que o deputado Yuri impôs a ele corrupção e se a carapuça serviu ele que vista essa é a questão falta a esse colega uma a capacidade de estar num parlamento e de entender as diferenças que é isso que ele não entendeu agora querem até coronel Ibis privatizar a polícia e transformar a polícia em algo individual ideológico a deputada Renata Souza quando ela fez e acionou a instituição policial é porque ela tem direito enquanto nem enquanto deputada somente mas também enquanto cidadã mas não os colegas que deveriam aqui estar solidários a colega que deveriam se colocar num patamar de solidariedade os colegas vem aqui e faz ironia eu não faria ironia se acontecesse isso com qualquer um dos colegas que aqui estão porque a violência é um deputado a violência é um parlamentar num estado democrático de direito é uma violência à própria democracia é a violência que aconteceu com a Marielle mas que acontece também no campo com o sindicalista que acontece com vários opositores no interior do estado e não só do interior do estado do interior do país fica feio e é muito pequeno para a gente para nós que somos parlamentares fazermos esse tipo de discurso e um discurso como se a polícia tivesse fosse uma instituição partidária que tivesse a serviço apenas de um grupo não a polícia é a que nós defendemos ela tem que estar a serviço da sociedade com mecanismos democráticos com uma severa relação nas suas investigações relacionadas aos sistemas de inteligência com uma discussão com formação da sua tropa relacionadas aos direitos humanos e aos direitos civis há uma outra forma de organização isso os colegas não querem debater a fundo e os colegas também se equivocam porque no fundo no fundo no fundo há um preconceito de classe contra a classe trabalhadora porque quando eles falam lá das comunidades eles dizem que lá nas comunidades só teriam bandidos é isso que os colegas aqui fizeram e falaram você vai na comunidade do feijão você vai na comunidade da maré você vai na comunidade da baixada fluminense ou qualquer outra comunidade ali vive trabalhadoras e trabalhadores trabalhadores e trabalhadoras que pegam o ônibus cheio que tem os serviços de saúde não ofertados que tem as escolas públicas sucateadas e os colegas tendem a tratar as pessoas que moram nesses territórios como se fossem bandidos essa é a contradição desses que vêm aqui falar nós temos muitos desafios nessa casa essa legislatura está apenas começando temos que elevar o nível da discussão até porque deputado Yuri nós vamos provar aqui as diversas mentiras desses colegas até porque está comprovado que a mentira tem perna curta e os budogues também está provado que aqueles que trabalham no campo da canalice e do maior caratismo político não há de prosperar nesse sentido termino minha fala dizendo e lamentando por alguns argumentos que aqui foram postos dizendo que nós da bancada do pessoal e acho que o parlamento no seu conjunto independente das posições políticas tem um desafio muito grande que é o desafio de construir o Rio de Janeiro a serviço e altura de um estado que já foi capital de uma cidade que já foi capital e de um estado que já abarcou uma capital com a parte do deputado Yuri muito obrigado companheiro professor Josemar eu quero dizer aqui aos meus colegas cumprir o meu trabalho como deputado estadual como duas vezes o mais votado em Petrópolis como vereador e como deputado e dizer para as famílias vítimas da tragédia que tiveram seus aluguéis sociais cortados pelo governador Cláudio Castro mais de 100 famílias que a justiça foi feita ontem nós conseguimos uma decisão favorável baseada no princípio da isonomia baseado no direito adquirido dessas famílias de servidores e servidoras que tiveram covardemente o seu direito do aluguel social cortado e para quem não sabe o que é a tragédia porque só vai lá na época de eleição eu digo que quem mora em risco quando perde o aluguel social é obrigado a voltar para o risco é perder o filho e a filha na barreira é ir de volta para o local ao qual perdeu tudo e do ponto de vista do trauma não consegue nem subir aquela servidão mas nós lutamos protocolei indicação protocolei projeto decreto legislativo que fizeram de tudo para não tramitar a prefeitura municipal de Petrópolis foi até a justiça o movimento das famílias o movimento popular se mobilizou e nós vencemos então eu digo para todo mundo que nos assiste por mais que tentem não conseguirão acabar com a nossa esperança acabar com os nossos direitos e com a minha cidade com o meu povo não vai ter covardia não seja daqueles que aparecem de 4 e 4 anos para fazer baderna no nosso pior momento ou daqueles que junto do governador agem como rapina para tirar tudo para levar tudo para roubar tudo do meu povo comigo lá não obrigado deputado Yuri eu quero fechar aqui o meu discurso presidente Valdo Seaza deputado Guilherme Della Rolli demais deputados e deputadas que aqui estão presentes afirmando que nós temos um desafio que é o de elevar mas antes disso eu quero dar uma parte ao deputado Flávio Serafini deputado professor José Amaro eu vou ser muito breve e objetivo até porque eu estou inscrito para tratar de um ponto específico mas eu quero dizer o seguinte na semana passada o deputado Rodrigo Amorim ele subiu a tribuna dessa casa para dizer que eu havia faltado a sessão plenária para tomar cachaça no aniversário do ex-deputado Marcelo Freixo isso é um crime de difamação ele está tentando me imputar condutas que desonrem a minha atuação como parlamentar dizendo que eu faltei para me embebedar eu quero dizer que eu vou processar o deputado Rodrigo Amorim por difamação ele tem a oportunidade de que se quiser se retratar com a minha pessoa se não quiser não precisa ele responde judicialmente e assim a gente resolve porque eu aqui nessa casa tenho tentado sempre ter uma conduta respeitosa com todo mundo elevar o nível dos debates eu estava na semana passada em Brasília me reuni no Ministério da Saúde com o Departamento Nacional de Saúde Mental me reuni com a Secretaria Nacional de Economia Solidária me reuni com o Ministro da Previdência acompanhei duas audiências de ministros na Câmara dos Deputados e ainda participei da sessão plenária da casa remotamente está lá o horário que eu me loguei o horário que eu me desloguei tudo isso está registrado mas o deputado vem aqui fazer esse tipo de ação que está jogando o parlamento na lama isso aqui vira uma briga de bosta uma coisa lamentável patética e que eu não vou me submeter a esse baixo nível então o deputado me difamou disse que eu estava faltando ao trabalho para me embebedar isso é inaceitável e ele vai responder judicialmente mas mais importante que ele responder judicialmente é ele colocar a mão na reflexão e parar de nos puxar para dentro da lama de transformar esse parlamento aqui numa briga de lama isso é patético é lamentável e mais cada vez que o deputado subir nessa tribuna para me atacar eu vou subir e vou falar de uma denúncia contra o governador e o governador tem que entender se tem um vice-líder desse naipe que usa a tribuna para transformar o parlamento nisso aqui o governador tem que ser responsabilizado cada vez que esse deputado subir na tribuna para me atacar para atacar o pessoal com essas calúnias com essas distorções nós vamos subir para falar das denúncias de corrupção contra o governador e contra o governo dele porque o governador tem que se responsabilizar por ter um vice-líder desse naipe obrigado deputado Flávio obrigado presidente até a próxima oportunidade o próximo orador escrito é o nobre deputado Alan Lopes que dispõe de 10 minutos boa tarde presidente boa noite já boa noite também aos colegas parlamentares que aqui estão eu vim aqui seu presidente na tribuna inicialmente para falar de uma barbárie que nós vimos no último domingo de um criminoso um criminoso que atacou covardemente uma idosa de 72 anos para lhe roubar o seu cordão e essa senhora caiu ao chão bateu com a cabeça e morreu mas esse criminoso ele é tratado pela imprensa aliás pela imprensa não ele é tratado na sociedade como menor de idade porque ele tem apenas 17 anos um criminoso que tem seis anotações que pode fazer filho pode escolher o presidente dele pode constituir família pode fazer o que quiser mas para pagar pelos crimes ele não pode porque ele é menor de idade vejam só que absurdo o que nós estamos vivendo mas antes de prosseguir até porque essa era a minha fala principal eu fiquei constrangido como alguns deputados aqui pelo rumo que o debate tem tomado nessa casa e ao invés de nós estarmos discutindo realmente pautas que vão favorecer ao povo do Rio de Janeiro fica essa guerra e aí citaram e eu não posso deixar de falar aqui porque eu sou uma pessoa que prezo pela justiça usaram o nome do presidente Bolsonaro e eu não sou o advogado do Bolsonaro não sou o advogado dele então portanto eu pego tudo que a imprensa noticia e está aqui no Wikipedia e eu apresento aqui para quem quiser depois consultar governo Dilma Rousseff foi considerado pela polícia federal o maior esquema de corrupção da história do país o pagamento de propina ultrapassa 10 bilhões de reais e é considerado pelo departamento de justiça dos Estados Unidos como o maior caso de suborno internacional esse é um primeiro fato para aqueles que gostam de falar da figura de um homem que passou 30 anos no parlamento sem nenhum indício de corrupção o que tem apenas narrativa mas tem mais que está aqui também noticiado no diário do poder governo Lula e Dilma deram rombo de um trilhão e meio no banco do Nordeste esse é o governo do PT que diz que o presidente Bolsonaro é corrupto mas não tem nenhuma prova aliás esse mesmo governo tem como chefe da casa civil nada mais nada menos do que o Rui Costa quem não lembra do Rui Costa aquele famoso que comprou 48 milhões em respiradores e também não sou eu que estou falando porque está aqui na imprensa em uma empresa de maconha mas o curioso é que enquanto as pessoas estavam agonizando e morrendo nos hospitais esperando os respiradores nenhum deles chegaram compraram numa empresa de maconha e mesmo assim não entregaram eu poderia citar outras situações aqui como por exemplo as 43 estatais que o PT criou em 13 anos sabe o que que é o curioso presidente Valdo Serraza é que nenhuma dessas estatais davam lucro todas elas davam prejuízo operava no vermelho era apenas cabide de emprego para os comparsas do ladrão por favor deputado Rodrigo Amorim deputado Alan Faria porque fui citado novamente aliás me ama não me surpreende ouvir ao ouvidinho dos deputados do pessoal me ouvir ao ouvidinho como se fosse uma canção de Ninar estava no aviãozinho no escurinho do avião ouvindo ouvindo eu falar olha que curioso então eu gosto muito do meu nome mas não vou em respeito ao presidente Valdo Serraza mais uma vez utilizar do regimento para me manifestar estou fazendo a parte por dois motivos primeiro que o vossa excelência falou de maconha um tema muito caro a eles muito sensível a eles é a mesma bancada do pessoal que na semana passada tentou apresentar um projeto para que na cidade do Rio de Janeiro fosse instituído o dia da maconha bancada do pessoal projeto esse que foi barrado por óbvio na Câmara do Rio graças ao trabalho veemente de vereadores ali naquela casa como vereador Carlos Bolsonaro como meu irmão vereador Rogério Amorim vossa excelência esteve presente também com a deputada Índia Armelal tiveram presente na Câmara e puderam observar essa patuscada de querer banalizar o uso de drogas que dizima tantas famílias e eles insistem e não quererem enxergar e aí vossa excelência deputado se me permite uma breve uma breve questão mais uma vez deputado que me antecede insiste no termo canalha que não é isso que ele está tentando agora que ele amarelou e está tentando amenizar o termo dizendo que é quem mente não é isso não a literalidade do termo canalha vai além disso e me refiro ainda sobre repito os deputados do pessoal que gazetaram que mataram o trabalho que faltaram o serviço que aqui não estavam na semana passada todos eles não estavam nenhum não havia nenhum ali não fui eu quem falei não o jornal extra diz que o regabof que foi o termo que o jornal utilizou contava com deputados do pessoal os mesmos que fizeram campanha para Marcelo Freixo foram lá no regabof em Brasília foi isso que eu falei os deputados gazetaram para acompanharem o regabof no deputado Marcelo Freixo em Brasília eu até presumo que como eles gostam tanto poderia até quem sabe ter algum uso de algum entorpecente naquela festa mas se eu falasse que foram a Brasília para usar entorpecentes aí sim eles acham que droga não é crime droga é crime sim droga é crime sim não presidente aí nesse caso seria imputar cometimento de crime sem prova de fato não tinha prova da droga ali mas a própria matéria fala que a festança foi regada muita bebida e samba então eu apenas reproduzi aqui no plenário e repito e concluo senhor presidente porque o deputado Paul Bell em sua fala ele menciona um deputado que tinha atuação em Petrópolis no entanto eu não ouvi na CPI nem na ocasião em que esta casa esteve na câmara da cidade porque faz parte da base governista do prefeito mau tempo o mesmo prefeito que levou 30 milhões dessa casa e até hoje não disse em que gastou muito ao contrário com suspeitas de uma transação imobiliária muito nebulosa que não foi esclarecida até agora é o mesmo prefeito que dito pela defensoria pública do estado do Rio de Janeiro não fui eu disse que o prefeito por muitas e muitas e muitas vezes atrapalhou o processo estão desesperados que eu estou falando pedindo para o presidente interromper olha só pedindo para interromper mas aí deputado eu vou encerrar porque a fala é sua mas o prefeito atrapalhou o quanto pode impedindo que as famílias tivessem o laudo da defesa civil impedindo que as famílias tivessem a documentação necessária para ingressar com o pedido do aluguel social portanto quero ver essa valentia toda para defender esse cidadão petropolitano quando for instalada nessa casa a CPI da tragédia para explicar os 300 os 30 milhões de reais e aí não posso deixar de terminar dizendo a ameaça que tive aqui o deputado que me antecedeu o pessoal esse que diz que não estava lá no regabof ele falou que toda vez que eu falar alguma coisa aqui ele vai fiscalizar o governador ele vai denunciar o governador deputado vossa excelência estará prevaricando se só resolver fiscalizar ou cobrar o governo do estado quando vossa excelência se sentir tristinho porque alguém falou algo que lhe incomodou vossa excelência tem a obrigação de fiscalizar como parlamentar que é quem quer que seja não apenas quando ficar tristinho que a bancadinha do pessoalzinho foi ofendida no plenário vossa excelência tem o dever moral funcional institucional de cumprir o seu trabalho não gazetar as sessões mas principalmente fiscalizar o poder executivo independente de qualquer questão hoje eles estão trabalhando as assessorias estão loucas as assessorias você que nos assiste as assessorias do pessoal estão trabalhando estão todos aqui presentes vão voltam advogados estão loucos hoje está todo mundo de cara limpa e trabalhando muito obrigado continuando seu presidente é claro que nós ficaríamos aqui a noite inteira conclua por favor que o regimento da casa nos obriga a encerrar a sessão às seis e trinta e tem mais um orador escrito por favor conclua por favor só concluindo seu presidente nós ficaríamos aqui a noite inteira para enumerar os crimes que o PT cometeu mensalão petrolão fundos de pensões petrobras eletrobras foi uma verdadeira farra um golpe no povo brasileiro que terminou o governo com quase 15 milhões de desempregados nesse país esse é o legado do governo do PT mas eu queria para finalizar seu presidente voltar ao tema que me trouxe aqui ao plenário que é exatamente esse criminoso que menor de idade para responder pelos crimes mas para votar ele não é menor de idade para fazer filho ele não é menor de idade está na hora do Brasil discutir a maioridade penal quem gosta desses vagabundos que os leve para casa aliás é bom dizer que o governo Cláudio Castro defende a população fluminense quando ele manda a polícia fazer operação nas favelas sabe por que deputado Val porque o povo de bem que mora na favela ele é refém dessa vagabundagem e eles estão esperançosos para que essa vagabundagem seja dizimada para que eles possam ter paz e que eles possam viver uma vida digna que eles possam sair para trabalhar e quando chegar ter a certeza que não vão ser alvejados que não vão sofrer uma bala perdida do fuzil de um vagabundo porque a polícia não mata inocentes quem mata inocentes é vagabundo parabéns ao governo Cláudio Castro que tem enfrentado a criminalidade no Rio de Janeiro com energia porque é assim que tem que ser feito vagabundo o lugar dele é na vala tem que tratar na bala quem quiser dar flor quem quiser dar livro que os leve para casa muito obrigado senhor presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Márcio Galber que dispõe de 6 minutos e 30 segundos senhor presidente demais pessoas que nos assistem deputados que aqui estão presentes muitos da comissão de segurança pública e assuntos de polícia da alérgica que eu presido eu procurarei ser breve o motivo que me traz aqui é que na última sexta-feira dia 14 de abril policiais civis da delegacia de roubos e furtos de cargas estavam patrulhando próximo ao complexo da maré estavam ali fazendo suas investigações quando se depararam com um caminhão roubado e dentro desse caminhão uma carga avaliada em aproximadamente dois milhões de reais em dois mil e dezoito segundo dados do ISP nós tivemos aproximadamente mais de oito mil cargas roubadas por criminosos no estado em dois mil e dezenove nós tivemos uma diminuição para sete mil e poucas cargas que foram roubadas e agora o governo do estado conseguiu baixar para pouco mais de quatro mil cargas roubadas ainda é um número sem dúvida alguma muito elevado mas houve uma drástica redução nesses números mas eu gostaria de trazer a lembrança dos senhores que no auge do roubo de cargas em nosso estado as transportadoras presidente Val elas ameaçaram não mais fazer entregas o que causaria um prejuízo econômico e social sem precedentes aqui no estado e os maiores prejudicados seriam a sociedade os trabalhadores que dependem dos seus empregos para alimentar suas famílias esses seriam os grandes prejudicados mas por que houve esta ameaça porque os empresários não aguentavam mais juntamente com os seus funcionários de ficarem reféns de criminosos ninguém passa por um trauma de ser assaltado e que sai ileso pois bem os policiais civis então da delegacia de roubos e furtos de cargas se depararam com este caminhão roubado e colocaram suas vidas em risco para defender a sociedade para recuperarem aquele caminhão repito com uma carga avaliada em dois milhões de reais mas ora infelizmente lamentavelmente lamentavelmente e por não estar aqui eu não vou citar o nome dela mas é lamentável que uma deputada do PSOL tenha dado entrevistas tenha ido para as redes sociais e eu espero que ela tenha falado isso por estar ainda muito assustada mas ao saber do fato já deveria ter se retratado porque ela de certa maneira ofendeu aqueles policiais e sua instituição ao dizer abre aspas desesperador estou abrigada na maré com outras 70 mulheres e eu abro um parêntese eu me solidarizo a essas mulheres que ali estavam não é fácil ficar no meio de um tiroteio é difícil é assustador é verdade é verdade isso é difícil ficar refém do narco terrorismo aqui nesse estado porque quem domina aquela região composta na sua maioria esmagadora por homens de bem por pessoas de bem mas quem aterroriza aquela região chamada complexo da maré são narco terroristas esta é verdade então me solidarizo a essas mulheres fecha parênteses continuando o que disse a deputada do PSOL evidente desesperador estou abrigada na maré com outras 70 mulheres acoada e com medo o lançamento de uma pesquisa sobre segurança pública para mulheres faveladas acaba de ser interrompido atenção agora por uma operação policial sem qualquer justificativa no horário que crianças saem da escola não foi sem justificativa deputada um caminhão foi roubado uma carga avaliada em 2 milhões os policiais não poderiam prevaricar eles viram aquele caminhão roubado e eles colocaram suas vidas em risco para recuperarem aquela carga porque o prejuízo econômico e social é gigantesco deputada então ou a senhora não possuía as informações devidas ou a senhora faltou com a verdade agora que eu estou trazendo esse fato para a senhora vossa excelência o mínimo e por uma questão de lisura o que tem que fazer é se retratar porque aqueles policiais colocaram suas vidas em risco por um motivo plenamente justificado e eu concedo a parte eu concedo antes da conclusão a parte ao deputado Rodrigo Amorim o microfone está desligado está todos os dois desligados está desligado tem que ser 6h30 mas falta 30 segundos exatamente muito obrigado o deputado Rodrigo Amorim o microfone estava com problema mas o que ele disse é o seguinte ele quis reforçar o que eu acabei de dizer mencionando que a maioria esmagadora das pessoas que moram em favelas em morros são de trabalhadores honestos pessoas honestas que vivem reféns do tráfico e eu concordo com ele porque já tinha dito isso então para concluir eu quero dizer que a operação policial teve justificativa e eu quero parabenizar publicamente aos policiais civis da delegacia de roubos e furtos de carga por terem arriscado suas vidas em prol da sociedade e fica aqui a pergunta a quem interessa uma polícia sendo enfraquecida e enlameada com discursos mentirosos muito obrigado senhor presidente cumprindo o horário regimental está encerrada a sessão muito bom muito obrigado